E aí, sem paz para o senhor hoje, estamos aqui, gente, com um príncipe, um princesa da Disney. Oi, gente! Tudo bem? É o Tom. Ele é ator, cantor, empresário, fotógrafo maravilhoso. Faço tudo. Faço tudo. O que me chamar, eu tô fazendo. É só me chamar. Gente, me conta de você, o que você tá fazendo da sua vida. Muitas coisas. Muitas coisas acontecendo. Muito, eu não posso falar ainda, né? Tem acontecido por trás, mas acredito que muito em breve as pessoas vão saber, assim. Gente, quem não conhece o Tom, ele é apresentador do Arte Ataque da Disney, atualmente no Disney Plus, né? Sim. Star Plus, a gente tá perdendo. Disney Plus. Se bem que vai unir tudo. É, o Star Plus é da Disney. Então, né, Disney, não me cancela. Por favor. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, que eu acho que é uma reparação histórica, estarmos aqui, né? Dois ex-crentes. Porque, tipo assim, eu era proibido de ver Disney quando eu era pequeno. Nossa, eu também. Eu acho que tinha muito essa coisa, né? De... Ai, é... Essa música aqui tá sendo cantada desse jeito, aí pode estar falando o nome do diabo de todas as pra frente. Sim. Tinha isso, né? Sim. Na tua época? Tinha muito, cara. Tinha muito. Nossa, era muito comum o fato de... Ah, é, não pode assistir Caverna do Dragão. Eu não sei se isso era da Disney, acho que não. Não sei. Mas, enfim, tinha muitos outros desenhos que tinha... Se, por exemplo, o personagem fosse... A Branca de Neve. A Branca de Neve. Ah, e muitos outros. Se tinha um personagem que era vermelho, tinha um chifre, acabou. Acabou ali, já não tem a opção de assistir, porque é do demônio, né? Acho que todos os desenhos da Disney, assim, a minha família mostrava aqueles DVDs de os profetas falando que viam... Que tinham visões dos caras da Disney lá roteirizando e bebendo sangue de bebecinhos. E eu era uma pessoa que tinha muita essa restrição, sabe? Literalmente, tudo era do diabo. Não só coisas da Disney, tá? Tipo, Xuxa não podia ver, porque, ai, Xuxa falava não sei o que de trás pra frente. Sim. TV Globinho não podia ver. Eu era o fã número um do Bom Dia Companhia, porque até então podia ver tudo do Bom Dia Companhia, porque era um programa mais educativo, que não tinha tantas coisas que eram não crentes, sabe? TV Cultura era uma coisa que eu podia ver, mas Globo... Teca na TV. Teca na TV, não, eu assistia muito Teca na TV. Porque eu literalmente amava, eu gostava muito de Sete Monstrinhos. Você assistia, José? Não, esse não. Os Sete Monstrinhos. Nunca ouviu falar? Não, eu assistia o Teca na TV, eu assistia aquele... Era umas três irmãs, As Trigêmeas. Sim! Era da TV Futur? Madeleine? Não. Era As Trigêmeas. As Trigêmeas, eu lembro e lembro de uma Madeleine. Eu só não sei se é o mesmo desenho, acho que não. Mas eu lembro dessas Trigêmeas. Elas usavam beca amarela, não sei. É, eram umas roupinhas assim, meio... Eu não sei se elas eram do orfanato, alguma coisa assim. Eu não lembro direito como é que era, mas era um desenho meio bad vibes, assim. Mas aí, como é que foi pra você, então, né? Porque eu acho que foi uma virada de cheve na sua carreira. Até que você conte um pouquinho de como é que foi a sua carreira, até chegar lá. Mas, assim, todo mundo quer saber como é que é trabalhar, tipo, pra Disney, né? Como é que é isso? Então, eu trabalhava com fotografia. Esse, basicamente, era o meu conteúdo, né? Então, eu amava contar histórias através das fotografias. Então, eu chamava sempre uma pessoa que tinha uma história pra contar e transformava ela em princesa da Disney. E aí, fazia fotos. Estratégica. Sim. Não, não era muito bem estratégico. Era mais porque eu achava que era muito interessante, sabe? Foi natural. Sim, eu nunca vi... Nunca vi nenhum projeto parecido que chamava pessoas pretas pra serem princesas, sabe? Da Disney. Então, eu quis muito fazer isso. E eu não aparecia muito, assim, o rosto nas redes. Porque meu foco era a fotografia. Só que aí, eu recebi um e-mail da Disney, mandando algumas informações pra um teste de um projeto que não tinha nome ainda, mas que era um projeto muito grande. E, sem saber ainda, mas sabendo que era Disney, eu topei porque era Disney, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu fiz esse teste, que basicamente era gravar um vídeo, me apresentando, cantando, atuando. E aí, eu fui chamado logo depois pra fazer uma... Tipo, um call com eles. Eles pediram pra imaginar que tinha uma pessoa invisível, sabe? Do nada, assim. E aí, eu fiz acontecer, e aí, fui passando, né, de teste em teste. E, de repente, passei a ser... A me tornar uma pessoa do elenco do novo Arch Attack, né? Que é o Arch Attack Modo Desafio. E aí, eu só sei que, de um piscar de olhos, eu tava na Argentina pra poder gravar o programa. Foi um programa que foi muito caro. Tinha... Era um galpão, assim, muito grande. Em que cidade da Argentina? Buenos Aires. Era a capital, isso. E aí, a gente gravou, por mais ou menos, quatro meses. Foi... Tudo aconteceu muito rápido, assim, sabe? Você... Basicamente, não tinha nem como pensar, tipo, muito, sabe? As coisas simplesmente aconteciam. Você, no outro dia, já tava no consulado, vendo coisas da viagem. E aí, no outro dia, você já tava viajando. E aí, tava gravando, né? A gente... Foi uma época da pandemia, então, a gente passou por algumas restrições. Eu lembro que, assim que eu cheguei na Argentina, A gente foi pro apartamento, né? Cada um pro seu apartamento, a gente não podia se ver. Então, tudo que... Se eu precisava comer alguma coisa, eu precisava pedir num aplicativo. E aí, o porteiro ia trazer pra mim na porta do apartamento. E aí, eu ligava... O porteiro ligava pra mim pra falar que tinha a encomenda. E ele falava... Eu não sabia espanhol, na época. Então, foi a coisa mais... Difícil, sim. Pero que é sim, pero que é não. E falava um monte de coisa embolada. Eles falam muito rápido. E eu só falava sim, sim, sim. Se falava... Ah, olha, vou te jogar da janela. Eu falava sim, sem saber o que que era, o que que significava. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo espanhol, sabe? Mas foi... Eu lembro que foi muito complicado, muito difícil, sabe? Toda essa coisa da comunicação. A produção inteira só falava espanhol também. Mas a produção em espanhol, mas o programa todo é em português? Sim. O programa passou aqui no Brasil e tem uma versão latã. Eles falam latã, que é latino-americano, que passa no México, Argentina e por aí vai. Mas passou aqui no Brasil a princípio. Só que a produção inteira, basicamente, falava espanhol. A gente tinha que se virar. Mas isso foi bom pro meu espanhol, né? Que era nada. Eu não sabia falar. E foi acontecendo. Mas vamos, então, recapitular um pouquinho, né? Como o nosso podcast aqui é pra trazer os crentes ou histórias relacionadas ao mundo pós-evangélico. Conte um pouquinho pra gente como é que foi, assim, o seu contato com o evangelho. Veio da sua família? Você descobriu o cristianismo? Como é que foi, assim, a sua vida sendo crente? Tá. Então, na verdade, eu sempre fui incluso nesse mundo, né? Eu sou de berço cristão. É assim que eles falam, né? Quando a pessoa nasce... Consagrada. Consagrado. Aí você tá... Amanhã ali tá grávida. Vai na igreja e apresentar pra galera. Aí depois você nasce, aí apresenta de novo. Aí depois você cresce, aí você aparece de novo. E eu sempre fui 100% incluso nisso, assim, sabe? Literalmente toda a minha família é cristã. Ainda hoje. E tudo que faziam me colocavam. Então, como a minha família materna, ela era uma família de músicos, ainda é. Os meus avós cantavam na igreja, na frente da igreja, corinho e tudo mais. Eu fui meio que sendo incluído, sabe? Então, eu fazia coral, né? Eu fui crescendo e eu fazia coral. Mas eu lembro que assim que eu cresci, eu acho que eu tinha 4 anos na época, eu fui pra frente da igreja, a igreja lotada, assim, sabe? Tipo, tinha umas 200 pessoas, mais ou menos. Era uma igreja... A igreja da cidade mesmo, sabe? Tinha muita gente. Qual a denominação? Era Batista. Batista. Primeira igreja Batista de Jequié. Era no interior da Bahia. E aí, eu fui apresentado, assim, botaram o microfone na minha boca. E com 4 anos, ao invés de cantar um louvor, né? Eu cantei Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Quer dizer, passando vergonha desde os 4 anos de idade. Né? E aí, foi... A igreja inteira riu, assim, sabe? É... Mas foi engraçado, assim, até com o tempo as pessoas foram lembrando disso. É, o fato de ter... Vou falar, gente, eu tinha um carisma ali, né? Desde eu sempre... Desde pequeno eu tinha aquele carisma bom. De quebrar tabus, né? De quebrar tabus. E já chegou, assim, louvores. Não, hoje o culto vai ser com borboletinha na cozinha. Pois é, e foi o que aconteceu. Eu lembro que, depois disso, né? As pessoas já meio que me conheciam. Mas depois disso, eu lembro que eu ia cheiroso, arrumado para a igreja e voltava todo babado. Porque todo mundo me beijava, me apertava. Eu lembro que eu era famosinho, assim, sabe? Na igreja, porque eu sempre fazia participações. Querido pelas irmãzinhas. Lá na frente. Querido pelas irmãzinhas. Eu queria que fosse querido pelos irmãozinhos também, mas não... Eu lembro que eu tive muitas... Naquele meio ali, eu tive muitas decepções amorosas, inclusive, sabe? Com cinco anos. Muitos coetizinhos que não deram certo. Não, eu fui crescendo, né? A gente foi, vamos lá. Eu fui crescendo, né? Acho que eu não contei essa palavra de que eu fui crescendo. Do nada pulou, né? Não, mas acho que com uns 10, 12 anos, eu já estava sentindo um negocinho ali, sabe? Tipo, de namoradinhos. Então, você se descobriu com a cidade, tipo... Ai, mais ou menos. Eu não vou dizer descobriu, mas... Porque até então, eu estava sentindo aquilo, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Eu lembro que tinha um menino lá na igreja que eu sempre via ele. E eu amava quando ele me dava atenção, sabe? E aí, quando ele não me dava tanta atenção, eu dava atenção para outras pessoas. Eu me sentia horrível, sabe? Era uma situação que a gente, quando tem 10, 12 anos, não tem tanta maturidade assim para poder entender tudo, né? Todo esse rolê. Mas eu fui crescendo e fui entendendo muito tempo depois que, bom, eu não era como todo mundo, né? Eu tinha ali um negócio do LGBT mesmo, né? Eu tinha um coração ali que tinha mais cores além do vermelho, né? No caso, o arco-íris não tem a cor vermelha, né? Mas, basicamente, era isso, assim. Eu sentia que eu era diferente, sabe? E acho que, com o tempo, a gente vai escondendo, querendo ou não, porque é impossível. Ainda mais na mente da igreja, né? Que a gente aprende que, tipo, homem e mulher, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, um para o outro. E aí, tipo, a gente fica assim, tá? Só existe aquele modelo de família. Não existe nenhuma outra possibilidade de haver outra coisa. Então, para a gente, tipo, assim, até muita gente fala, né, para os meus pais ou para mim, fala assim, não, ele foi influenciado a ser gay. Foi influenciado... Nossa, tem muito isso, né? Muito. E, tipo, assim, na verdade, não. Eu cresci, tipo, assim, no meio evangélico. Meus pais são pastores desde antes de eu nascer. Eu nunca vi nenhum outro modelo de família a não ser o hétero normativo cristão conservador. Então, automaticamente, essa seria, sei lá, o seu destino, né? Exatamente. Ser um cara hétero, homem hétero, cristão, que segue, enfim, os caminhos do Senhor e provavelmente também seria o meu. Então, eu entendo muito como que deve acontecer tudo isso. Porque as pessoas acham que, ai, pelo fato de você crescer, né, nessa família que vem de um berço, você vir de um berço cristão, você automaticamente vira um cara cristão hétero e que segue justamente tudo que os seus pais dizem. Mas não é muito bem assim, né? É. E como é que entrou a arte, assim, na sua vida? Foi através da igreja? Você falou que veio já de uma família musical, né, da parte da sua mãe. Acho que você falou isso no off. Sim. Mas vamos contar isso pra galera. Você já teve esse lado artístico muito aflorado. Por quê? Pra você estar num dos maiores programas aí de arte do mundo, que é o Arte Ataque, você tem que ter alguma coisa de especial. Então, conta pra gente como é que foi, tipo, esse desenvolvimento como artista. Sim. É, na verdade, eu, desde muito pequeno, tinha essa coisa do artístico pisciano, né, gente? A gente sabe que o Peixes tem ali um negócio da arte que é nele, assim. Eu sempre amei música. Música sempre foi, assim, meu primeiro amor. Eu lembro que eu cantava nos corais, né? E pra mim era uma coisa que eu sempre amei fazer. Eu lembro que eu ligava pras rádios pra poder pedir música e meu tio era radialista. Eu ia nas rádios pra poder acompanhar ele e entender muito desse mundo da música. Então, a música, por si só, já era uma coisa que eu sempre gostei, né? E música é arte. Mas aí, com o tempo, eu fui meio que entendendo que existem outros tipos de arte. Que, no caso, a fotografia é uma arte que eu conheci muito tempo depois e que me colocou no Arte Ataque, né? Mas a música, por si só, já era uma coisa que... Era uma arte que sempre foi algo que eu sempre amei fazer. Eu acho que vou morrer fazendo. Acho que é o fim da linha da minha vida, assim, sabe? Mas... Ah, e basicamente isso. Acho que sempre foi presente na minha vida, assim, a arte no geral. A igreja estimula muito a arte, né? Eu acho que... Muito! Porque, algum tempo atrás, acho que a arte foi monopolizada pela igreja. Porque, tipo assim, ninguém poderia viver cantando ou sendo pintor ou sendo... As pessoas passavam fome. É só ver quantos pintores eram, tipo, fracassados naquela época, tipo, muito tempo atrás. E hoje a gente vê que hoje existem muitas possibilidades, vários caminhos. Ainda é muito difícil, mas hoje já está muito melhor do que antes. E a igreja, meio que, tipo assim, tanto a católica como a evangélica, sempre centralizou. Sempre, tipo, o único piano da cidade, talvez, que fosse ter em uma cidade, seria o piano da igreja. Sim, é muito engraçado. Você tinha alguma coisa, algum... Sei lá, algum... Algo que as pessoas pediam pra você ser, assim, na igreja? Alguma coisa que, tipo, olha, isso é com o Betuel. Acho que era uma coisa que era sua, que era uma coisa que você tinha que fazer na igreja. Tipo, tinha algum cargo pra você... Sim, eu acho que das mídias, porque eu cuidava das mídias e... Porque o meu pai, ele pedia muito pra eu cantar, tipo, assim, quando era o... Ah, e você canta também? Eu canto, canto, inclusive... Ah, e você canta, você tem um clipe, né? É, eu tenho um clipe. Eu canto, inclusive, eu assisto ao meu clipe que eu lancei, meu primeiro clipe, que eu fiz tudo assim, ó... Muito bom, tá? Trabalhando muito pra conseguir desenvolver, porque eu não sabia nem por onde começar. É muito difícil fazer um clipe, gente. E você estava com o cabelo vermelho, né? Na época, ó... Cabelo vermelho, agora com o cabelo castanho, de novo, foi um processo aí até conseguir chegar na cor. Não cheguei na cor, que é a original. Mas tô me adaptando... Nossa, foi muito estranho pra mim, cara. Tipo, que eu já estava acostumado com o cabelo vermelho, aí do nada mudar. Mas você mudou do vermelho pro rosa, assim... Porque você... Não, na verdade, assim, o que aconteceu do vermelho pro rosa é que o vermelho, ele foi a cor que eu pintei, só que ele foi desbotando. Aí, toda vez que ele desbotava, eu pintava de novo pra retocar. Só que aí, como eu queria voltar pro castanho, por causa que eu trabalho com outras coisas, eu falei que eu tenho outra empresa, outro job. E aí, realmente, o vermelho tava atrapalhando, principalmente que eu lido com a área da saúde, médicos, enfim, trabalho com marcas, né? Então, vermelho é sangue, né? Então, talvez, aqui funcione, mas pro meu outro trabalho, talvez complicaria, né? Então, eu achei que tava já na hora de trocar por conta disso, mas, assim... Mas por que que você tirou o rosa? O vermelho? É, porque do vermelho você foi pro rosa. Ah, mas é que aí eu fui desbotando, né? Ah, e por isso virou rosa? É, virou rosa. E aí, você tirou, você preferiu pintar? É, tirei. É, que aí você vai lavando várias vezes, tipo, passava shampoo várias vezes no cabelo até tirar tudo. Não sei se é o certo, acho que até faz mal. Mas foi o jeito que eu consegui tirar. Não recomendo, tá? Não recomendo. Por favor, menores de 18 anos não fazem isso. Meu cabelo tava caindo já, assim, ficando careca, mas, né, enfim, foi o jeito. E aí, tirei toda a tinta, o máximo que eu consegui. Ficou rosa, aí eu pintei de castanho. Mas com castanho meio avermelhado, uma coisa assim. É, e eu acho que, eu sinto até que isso foi uma coisa que você sempre teve vontade, talvez, porque não era muito comum pintar cabelo na igreja, né? Acho que era proibido, né? Pelo menos na minha igreja, se você pintasse cabelo, era uma coisa de outro mundo, assim. Era um pecado. Exatamente. É, tipo assim, principalmente um homem pintar um cabelo, assim, uma cor tão chocante. Eu comentei no episódio com o Ismael, né, que, tipo, na escola adventista, ninguém podia pintar cabelo de cores muito chocantes. Nossa, então você era da gente adventista. Sim. É mais difícil, é pior ainda, não? Eu estudei na escola adventista, mas meus pais, eles eram pastores na quadrangular. Então, tipo assim, eu vivi esse momento, assim, de conhecer uma outra religião, digamos assim, que é cristã. Eles não se consideram evangélicos, os adventistas, nem os evangélicos consideram evangélicos, mas eu acho que eles são bem parecidos. Eu acho que a única diferença principal, acho que é a questão da carne, né? Que eles não comem bacon, nem porco. E a questão que o evangélico, ele tem o dia especial é o domingo e para os adventistas é o sábado, né? Eu acho que é a principal diferença. É, mas eu sei que cada segmento na igreja, dependendo do segmento, fica mais restrito, né? Fica mais... Porque eu lembro que a galera da Bleia, né? A gente falava Bleia, tinha restrições mais, acho que mais sérias, assim, né? Você tinha que usar saia, se você usasse calça, jeans, não podia, não podia usar, era proibido. Tinha alguma coisa, alguma restrição para você que, tipo, era... Na verdade, assim, na igreja que eu participava, não podia tatuagem, né? Tipo, não podia tatuagem, nem homens usarem brinco, principalmente, não podia. Mas meu pai foi modificando aos poucos, assim, e, tipo, acabou sendo mais liberal com isso, mas... É, na Batista já tinha essa liberdade até. Na sua? É, eu acho que brinco tudo bem. Pelo menos... Você poderia cantar na igreja de brinco assim? Eu acho que sim, acho que na Batista não tem essa... Divos. Não tinha essa... Divos, né? É, divos. Não tinha, eu acho que não tinha essa proibição, assim. Do cabelo também, não tinha problema. Acho que a Batista é a mais liberal, digamos assim, de tudo. É, eu acho que tem outras que são mais liberais do que a Batista, mas meus pais, eles eram da Batista. Os pais, eles começaram a carreira de pastores na Batista, digamos assim. Mas eles foram consagrados mesmo, acho que foi na Quadrangular. Quadrangular. Acho que Quadrangular é mais... Quadrangular, eu já falei isso aqui, mas é uma mistura, assim, de várias igrejas, sabe? Tipo, vem um pouco da Assembleia, vem um pouco da Batista, vem um pouco, sabe, da Deus e Amor. É um pouco uma mistura de tudo, sabe? É o meio do caminho. Eu acho que a igreja é mais que mistura tudo, assim, sabe? Então, tem uma coisa pentecostal, mas ao mesmo tempo ela é tradicionalzona, ao mesmo tempo é uma coisa meio presbiteriana. Então, eu acho que ela é uma mistura, assim. Eu vejo ela como um meio. E tem alguma coisa que aconteceu, assim, tipo, você lembra? Porque, por exemplo, eu passei vergonha com quatro anos já. Você passava muita vergonha na época, tipo... Cara, tem um episódio engraçado que eu não contei ainda, que eu reservei. Eu não fico abrindo todo o jogo, né? Porque são vários episódios. Mas tem um episódio engraçado que eu nem sei se vou conseguir contar direito, mas assim... Não sei se tinha na sua igreja, mas era um culto da quarta de tarde. Tá, na tarde não. É, era sempre à noite, na época. Tá, mas tinha um culto, normalmente, na igreja de Codangular, que era o culto das vós, digamos assim. Não era da vó, mas é que só ia a senhorinha, e as belinhas, e as divinhas, né? As divinhas, as mini divas. As mini divas 80 a mais. Aí as divas 80 a mais. E a minha mãe, ela pregava nesse culto, né? Que majoritariamente iria mulheres, né? E aí eu tinha uns quatro anos por aí. Eu lembro, porque minha mãe, desde aquele episódio, ela ficou reforçando essa memória o tempo todo. Então, bate na mesa, né? Vamos matar esse comentário. Ih, bateu na mesa. Ó, eu vou fazer uma pausa aqui, né? No que eu tô falando. Porque vocês reclamam de algumas coisas. De bater na mesa. E reclamam que... Que eu falo sobre as minhas experiências também. Alguns reclamam e outros pedem, né? Mas, gente, o podcast precisa ser uma conversa. Porque se só o convidado fala... Não dá. A gente precisa conhecer também o apresentador, né? Fica chato. Então, a gente tá aqui conversando como dois amigos, né? Então, é sobre isso. E sobre bater na mesa, a gente fazer o quê? Eu me empolgo e bato. Acontece, gente. Acontece. Não, não. Quem é feliz, bate palma. Já ouviu essa música? Quem é feliz, bate palma. Quem é feliz, bate palma. Bate palma pra Jesus, nunca viu essa? Acho que não era das férias. Acho que não... Que idade você tem? Que idade você tem? Então, eu tenho 25. Você tem... 24, me deu a... Ué, gente. Você é mais novo? Mais novo. Mas a gente tem basicamente a mesma idade. Quem é feliz... Como é? Quem é feliz? Bata a palma. Ah, eu conheço. É que você cantou de um jeito que... Demorou pra poder. Não é da igreja, é essa? Era? É que eu acho que tinha... Bata a palma aqui fazer essa. Assim? É. Eu lembro. É que ele cantou de um jeito que eu fiquei, tipo... Cantei fora do tom. Fora do tom. Ai, meu Deus, gente. Na mesma praça, no mesmo banco. Sem condições. Eu ouço muito essa... Essa piada. É horrível ser chamado de tom. É horrível. E de onde que veio o tom? É o nome artístico? É o nome artístico. Muita gente não sabe, assim... Inclusive, eu tô contando aqui. Primeira mão. É, primeira mão, exclusividade. Mas eu... Meu nome de RG não é Tom. Ih! E eu... Meu nome de RG nunca vão saber. Ninguém vai saber. Será? Não sei. Assim, eu quero... Eu quero contar um dia. Assim... Fazer uma revelação bombástica. Uma revelação bombástica. A Larissa vai falar. A Larissa vai falar. Mas eu acho que eu quero muito... Contar, assim. Mas... Acho que ainda não é o momento. Acho que vai ter um momento que eu vou... Eu vou jogar em algum... Algum lugar. Fazer um enigma macharada. Fazer um enigma. Eu gosto muito dessas coisas, tá? Eu sou fã de diva pop, né? Então... Podia fazer uma música. Uma música, quem sabe? É botar ao contrário da Disney, né? Já ia ser uma puta ré. Ó, tá vendo como... A gente consegue fazer linkar tudo? Linkar tudo. Já linkou o passado. Linkar o passado, linka o sucesso, linka a música. Linka o Tom. Quem revela quem é que você é? É, não. Quem sabe? Mas eu acho que... Souberam recentemente que meu nome não é Tom. E ficaram, tipo, chocados. Porque, assim... Eu tenho... Impostor. Impostor. Impostor? Não, eu acho que... Eu vou contar. Eu vou contar, mas eu acho que não é o momento ainda. Mas eu vou contar. Ah, mas se você ia contar agora... Eu vou contar. Será que eu conto? Pede aí nos comentários. Quem sabe? Tá. Mas aí, como é que surgiu o nome? O nome artístico é isso que você decidiu. Porque achou bonito. Sim. Porque é um nome fácil de falar, né? E fixa bem. É diferente dos outros. Eu acho incrível. É, então. Na verdade, o Tom, ele vem do meu nome. De RG. E eu criei... Porque pra mim sempre foi mais fácil, assim, sabe? Eu tinha... Eu não tinha uma relação muito boa com o meu pai. E o nome do meu pai é muito parecido com o meu. É o mesmo que o meu. Tá, eu vou falar que é o mesmo. Tá. É o mesmo que o meu. Então... Eu não tinha, na época, uma relação muito boa com ele. Então, eu não queria ser comparado ou, enfim... É... Que achassem que eu era a mesma pessoa, sabe? Então, eu criei um nome pra ser chamado aí nas escolas, né? Eu lembro que, na época, os meus amigos... É... Eu fui crescendo, assim. Eu fui criando personalidade. E aí, eu pedi... Eu comecei a ser chamado de Tom, assim, do nada. Um amigo me chamou. E aí, eu entrei numa escola nova. E esse amigo também era da mesma escola. E aí, ele chamava de Tom. E aí, pegou. Pegou. Sabe? E aí, desse Tom, eu só adicionei o meu sobrenome. E ficou Tom Filho. Eu queria ter uma criatividade melhor, sabe? Pra poder escolher o meu nome artístico, mas... Mas eu achei seu nome muito bom. É, eu espero que... Muito Tom. Muito Tom. Muito Tom. Mas, então... É... Aí, você falou aí que veio da fotografia e tal. Mas, tipo assim, qual foi a virada de chave? Talvez que você ache que o seu trabalho chegou num lugar maior antes da Disney te descobrir. É, então, na verdade, essa virada de chave, ela só veio por conta do Watch Attack, né? Eu acho que... Eu lembro que quando... Antes do Watch Attack, eu era uma pessoa muito tímida. E aí, no momento em que foi acontecendo o Watch Attack, né? Que basicamente foi, tipo... A gente tem um programa de TV e a gente tem um reality. E nesse reality, basicamente, eu passei a... Mostrar muito quem eu era. E eu ficava com medo, tipo... Será que... Não sei. Será que... Como que vai ser essa recepção do meu público, sabe? Sabendo que eu não sou a pessoa que eles acham que eu sou nas redes sociais. Porque nas redes eu era muito tímido, muito na minha. E só que não era a minha personalidade real, assim. É só porque... Ai, fotografia. A gente tem que manter a profissionalidade... Essa coisa da... Sabe? De ser profissional. De ser... Ai, sabe? Eu nunca fui fã. Muito fã disso. E aí... Você gosta de se aparecer, assim? Ai, eu sou muito aparecido. Ai, eu também. Eu acho que eu não consigo... Eu sou muito aparecido. Eu sou muito. Eu sempre fui, na verdade, né? Mas a fotografia foi... Meio que me tirou um pouco isso, sabe? E aí, depois do Watch Attack, eu falei... É que não é pra todo mundo também, né? Eu acho que tem pessoas e pessoas que gostam de ficar um pouco mais reservadas e tal. Eu acho que eu sou aparecido pra algumas coisas, pra outras não. Depende do mood, depende do dia, depende da ocasião. Tem coisas que eu não consigo. É, você pra mim é uma incógnita. Eu não sei se você é tímido, não sei se você é... Se você falar que eu sou tímido, eu vou bater na sua cara. Você não se considera tímido? Não, eu não sou tímido. Todo mundo fala isso nos podcasts. Fala assim, nossa, como ele é tímido e tal. Mas, na verdade, gente, é o meu jeito mesmo. Eu não controlo, mas eu não tenho vergonha de nada. Tipo, sabe? Não tenho vergonha, não sei. Ou seja, ele é sem vergonha, galera. Eu sou sem vergonha. Boa noite a todos. Sou sem vergonha. Mas eu queria saber, assim... Na verdade, a gente interrompeu pra falar do bater na mesa. Eu esqueci de contar a minha história. Que eu tô aqui... As pessoas devem estar assim, ó. E a história que não terminou. História. Que a gente tá esperando há duas horas e num... Próximo podcast. Mas, assim, o seguinte... O que aconteceu? É... Aí tinha esse culto das vozes lá e tal. Que a minha mãe pregava de tarde. Ela cantava, ministrava com playback e tudo divo demais. Ai, playback é... Playback no gospel é quando tem só o instrumental, né? É. Ela tocava violão, mas às vezes ela botava os playbacks. Porque fora do mundo gospel, o playback é quando você... Quando tem a voz e a música. E aí você só... Não, não. Aí é... Limpsync, né? Não, não. Não. Porque quando, por exemplo, falaram... Ah, a Anitta tá usando playback na sapucaí. E aí é sempre ela... Não, não. Era só o instrumental. Ela cantava ao vivo mesmo. Ao vivo e a coisa. Pra quatro irmãs da igreja. O show dela. Aí o que acontecia? Minha mãe, como ela me cuidava... Eu tinha... Tipo assim, pela tarde ela me cuidava. Eu acho que eu tinha aula de manhã e da tarde eu ficava com ela. Aí ela me botava um monte de tinta, assim. Tinta guache, papel. E eu ficava lá pintando, desenhando quadrinhos e tal. Aí eu falei pra ela... Tipo, eu ficava no gabinete pastoral. Que era o lado do altar da igreja, assim. Tipo, eu ficava no púlpito. Mas pra sair, eu só conseguiria sair pelo coisa da igreja. Tipo... Ai, não sei explicar. No altar. Eu não conseguia sair por outro lado. Só pelo altar. Aí eu falei assim... Eu fui até a minha mãe. Ela tava lá pregando. Aí eu puxei, assim, o vestido dela e falei assim... Ai, quero fazer xixi. Aí, só que a minha mãe já tava pregando. Ela tava lá super empolgada. Nossa! Como é que ela ia parar tudo pra me levar pra fazer xixi? Eu não acredito. Que você foi lá na... Você foi no púlpito? Fui no púlpito. Pra falar que tava querendo fazer xixi? Falei. E aí, ela só ouviu, né? Aquilo ali. E aí, o que aconteceu? Irmãs, fechem os olhos. Vamos orar. Vamos orar. Gente, tinha um... Embaixo, assim, do... Coisa de bastidoras de igreja. Tinha um... Coisa de margarina quali. Fazer publi agora. Não, do nada, gente. E tava cheio de pedido de oração. Ali dentro. Meu Deus! Fizeram... Usaram a embalagem. O negócio de uma margarina. Margarina. Sim. Que diva demais. Diva demais. Diva demais. Muito diva. Meu Deus. Ela tirou todos os papelinhos e botou, tipo, no suporte que tinha debaixo do púlpito. Botou lá. Falou... Faz aí. E ela lá, senhor, meu Deus e meu pai. Bota o playback no mil. Meu Deus. Aí, acho que provavelmente foi aquela menina que tava cantando lá na igreja. Você viu aquele vídeo que viralizou na internet? Que é duas meninas cantando no púlpito da igreja. E aí ela casca o bico. Ela se segura. Não, mas a minha mãe tava super séria. É? Não, ela conseguiu? Não, ela falou assim... Claro. Não, manter a pose. Muito diva. Performer. Performer. Muito diva. Aí, o que aconteceu? Ela falou... Irmã, fecha os olhos. Vamos orar. Aí, lá. Ela... Senhor, meu Deus e meu pai. Aí, o playback é nas alturas e ela... No bote de margarina. Atrás e o culto rolando. As irmãs lá, assim, ó. E eu lá, fazendo xixizão. Bem feliz. Aí, ponto. Ela deixou ali e o xixi ficou ali o culto inteiro. Ou seja, inimigo da timidez desde sempre, né, meus amores? Não, gente. Eu não conseguiria ir no púlpito pra falar que eu quero fazer xixi nunca na minha vida. Eu era muito tímido também, né? Não, eu tinha medo de ir no banheiro sozinho. Então, eu preferia fazer no púlpito com plateia. Meu Deus. Do que ir sozinho no banheiro. Tu tinha quantos anos? Quatro. Ah, tá. Então, aí já é uma licença poética. Não, é. Já é uma coisa que tudo bem. Tinha quatro aninhos, gente. Quatro aninhos. Só tinha senhorinhas. Mas ela, ninguém percebeu. Ela falou que ninguém percebeu. Então, foi... Ou mentiram pra você. É. Ou falaram assim, não, nunca vi. Sei não. Ai, mas é isso. Mas já aconteceu alguma situação ou outra engraçada, assim? Cara, eu acho que já aconteceu. Eu escolhi cantar uma música e ela ser muito alta e eu passei vergonha. Não desafinei, mas tipo, a minha voz é muito estridente. Então, quando eu fui subir a nota, ficou meio... Sabe? Deu uma... Que idade ou assim? Ah, semitonada a gente chama na música. Ah, eu tinha uns 12, 13 anos. Ah, tava na puberdade. Então, explicado, né? Também. Porque, né? Tava trocando de voz. Você troca de voz, aham. E aí, eu acho que foi uma vergonha que eu fiquei... Nó. Eu fiquei, tipo, semanas muito mal, assim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo... Tudo perfeito. Muito, sabe? Eu sou muito... Eu me cobro muito. Desde sempre. Então, acho que foi isso. Mas não teve nada muito... Ou, sabe? Hoje vendo, eu falo... Ah, foi só um momento ali que isso não faz de você uma pessoa que não sabe cantar. Né? Por mais que eu tenha um pouco essa... Essa... Como que eu posso falar? É uma... Insegurança, eu diria. Porque eu odeio que dizem que eu canto mal. Ou eu não canto bem. Ou eu não canto. Eu ainda não ouvi você cantar. Será que vem aí? Ele não sabia que eu não cantava, eu não ouvi ele cantar. A gente tá se conhecendo mais agora, né, Tom? Tô se conhecendo mais agora. Que é, na verdade, assim, o podcast, ele começou com amigos que eu já conheci, talvez já há bastante tempo. Mas aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai conhecendo novas pessoas. Então, conhecendo Tom ao vivo, gente. É, inclusive, a gente se conheceu recentemente, não foi? Conheceu recentemente, por causa do Ismael. Sim, somos muito amigos. E do... E do... De uma outra pessoa aí que não veio ao caso, gente. Até porque a gente não quer expor aí o nome do... Do namorado do Ismael, né? Que basicamente quase saía. Mas a gente tosse aí pra que você não tenha pegado em nome de Jesus, né? Ai, gente, que pecado. Mas a gente se conheceu e... Gente, me perdi num personagem que eu tava... A gente se conheceu recentemente, foi com o Ismael e com uma outra pessoa. E aí, através daí, a gente, né... Você rolou com o beat. Jogamos Uno. Jogamos Uno. Uno ataque. E o Ismael não ganhou, né? O Ismael não ganhou. Eu ganhei o Uno. Você ganhou. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Porque toda vez que a gente jogava Uno com o Ismael, ele dava um jeito de ganhar. Então, assim, foi bom... Filho da puta. Foi bom você ter ganhado, né? Sim, pra tirar o... Me deu um negócio bom ali. Supostamente. 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 E como é que você conheceu o Ismael? Então, tava rolando muito essa coisa do... Na época, né? A gente se seguiu. Eu acompanhava ele no YouTube. E eu conheci ele de uma forma muito polêmica, que não vem ao caso aqui, né? No YouTube. Mas a gente se conheceu e aí eu virei... A gente se seguiu. Eu lembro que eu conhecia ele no YouTube, mas aí eu segui ele no Instagram. Ele me seguiu de volta. E ficou me trocando likes, né? Eu dava like nos posts dele, ele dava like nos meus. E chegou um momento que eu chamei ele no Instagram e rolou um negócio de mútuo, né? De ódio, porque o mundo da internet, né? O mundo dos influenciadores são bem difíceis, né? Porque é um mundo bem difícil. Porque as pessoas são muito meio rasas, talvez interesseiras, sabe? Demais. É por isso que eu sou a favor de criar os nichos e as próprias tribos. Porque daí a gente não tem que se envolver com todo mundo. A gente se envolve com... Por favor. Por favor. Porque aí não tem essa coisa, né? De se envolver. Ah, a gente já sabe que aquele grupo não gosta do outro e está tudo certo. Aí ele nem se esbarra. É, e isso acontece muito, tá? No mundo da internet. E aí eu falei, eu compartilhei com ele. Amigo, então, eu estou bem de saco cheio desse mundo da internet. É porque você sai com uma pessoa e você tem um rolê muito legal com uma pessoa e depois não vê mais, sabe? Ah, eu odeio isso. Nossa. Eu odeio também. E aí a gente se viu pela primeira vez por conta disso. E depois daí a gente foi se vendo, tipo, muitas vezes. A gente se via, tipo, no mínimo uma vez por semana, assim. Depois desse encontro de ódio, assim, mútuo. E aí viramos amigos. Isso tem mais ou menos uns cinco, sete, oito meses. É, eu acho meio... Às vezes a gente conhece alguém, tipo, quando eu falei, né? Eu fui no TikTok Awards e eu vi várias pessoas, assim, que, tipo, eu jamais imaginaria ver. Da internet. Eu cheguei em São Paulo. Tipo assim, a primeira coisa que eu fui, o primeiro evento que eu fui foi no TikTok Awards. Aí, tipo assim... Venceu, tá? Venceu, zerou? É, zerei, amigo. Aí, tipo assim, quando eu vi Ana Castela na minha frente... Eu nem sou fã da Ana Castela. Tu viu a Ana Castela? Vi a Ana Castela, diva. Nossa, eu nem sabia que ela tava lá. Tava lá. Quando eu vi ela na minha frente, eu fiquei assim... Outra pessoa que eu vi foi o... Aqueles caras do Pó de Pá. Os dois. Ah, conheço. O Igão e o Mítico. Tipo, eu fiquei assim... Gente, eu gelei. Porque, tipo assim... Sabe? Essas pessoas eu acompanho há anos na internet. Aham, os maiores. Tinha, sei lá, dez mil inscritos. É muito doido, né? É muito doido. Eu não consegui chegar, obviamente. Porque eu tenho muita vergonha. Eu acho muito chato ficar tietando a pessoa. Mas Ana Maria Braga, eu só vi de longe, né? Assim, mas... Ali, quando eu entrei naquela alazinha ali dos famosos mesmo, eu fiquei assim. Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu vi que... Cara, todo mundo é normal, sabe? Tipo, meio que aquela coisa que eu tinha... Porque eu tive um acesso disso muito cedo, talvez mesmo não... Sim. Como eu falei, eu tenho canal de YouTube há dois meses. Estou em São Paulo há dois meses. Eu ainda não sabia como era. Eu tinha uma visão dos criadores de conteúdo completamente diferente de como é. Porque eu sei que, tipo, todo mundo na frente da câmera é uma coisa e atrás é outra. Isso é normal. Sim. É normal porque a gente é um trabalho, entendeu? A gente está aqui trabalhando. Então, tipo, óbvio que vai ter momentos que às vezes você não está tão bem. Mas você vai fazer com que aquele alter ego seu se explore mais por causa do seu trabalho. Sim. E o fato que, assim, eu hoje estou muito acostumado com esse mundo de influenciadores. De me deparar com pessoas que eu já vi na TV há muito tempo atrás. E que eu acompanho na internet também. Pessoas gigantes. E eu tenho... Eu normalizei muito isso, sabe? Querendo ou não... Isso foi bom porque, querendo ou não, isso só aproxima. Acho que, na minha opinião, isso só aproxima você de ser amigo, sabe? De você ser amigo daquela pessoa que você talvez admire ali, sabe? Então, eu normalizo muito essa coisa de ver algum influenciador. Eu acho que eu só não consegui normalizar um dia que eu fiz um teste. Isso eu não contei em lugar nenhum, tá? Eu fiz um teste e contracenei com a Maísa. Ah, não tem como, né? É, não tem como. Foi muito difícil pra mim. Porque, não sei, gente. Eu acho que se eu conversasse com ela... Tudo bem. Acho que dava pra normalizar. Mas eu contracenei com ela num teste. Isso é muito doido. Muito bizarro. Foi uma série muito grande. Muito grande. Uma coisa muito grande. Um projeto muito grande. Até hoje, choro. Porque eu não consegui, né? Não passei. Não vai conseguir melhores. Vou conseguir melhores. Mas é isso, assim, no geral. Acho que tudo a gente normaliza, mas eu acho que, porém, depende, assim, sabe? E ainda bem que a gente não normaliza também. Porque se a gente normaliza demais, a gente às vezes esquece muito das coisas que acontecem no dia. As pessoas que a gente encontra que são muito legais, a ponto de que você acompanha. Enfim, eu gosto de normalizar pra que eu possa me aproximar, sabe? Das pessoas que eu me admiro. É uma coisa que eu vejo que a igreja fez em mim. Eu acho que foi explorar, talvez, esse lado de se comunicar, de falar com as pessoas, né? Porque eu sempre fui incentivado a ser pastora, a cantar. A igreja naturalmente faz isso, né? Naturalmente faz isso. Então, talvez, acho que realmente a igreja é um celeiro de artistas. Porque a vida... A vida de um artista, ela é muito instável, né? Porque, tipo, que nem você falou, você talvez não conseguiu o teste. Você tem que lidar com a frustração o tempo todo. E, tipo assim, talvez, por conta do seu passado crente, aí vem a questão da terapia, né? Sim. A terapeuta aqui. Eita! Mas, por causa do seu passado crente, talvez, essa coisa, assim, de não desistir, vem muito forte. Porque as pessoas que não são do meio artístico, que nunca tiveram nenhuma referência, às vezes, elas desistem na primeira tentativa. Tipo, ah, eu cantei uma música, deu certo. Deu, desiste, amigo. Não. Sabe? Então, a gente, como... Talvez, ah, não. Tipo, parece que a igreja dá muita oportunidade. Sim. Pra quem mesmo não tem, não sabe nada. É, e foi o que aconteceu, né, comigo, por exemplo. Eu sempre cantei na igreja. Assim, tive essa experiência de cantar na igreja. Passei por um trauma que me fez parar de cantar por anos. E só voltei agora, né, inclusive, a... Treinar esse talento que eu tenho, né, na música. É, mas, sim, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que faz muito sentido de essa coisa da igreja te dar oportunidade, a ponto de você conseguir treinar o seu talento, né? Sim. E você já foi na Disney? Tipo, nos parques da Disney ou ainda não? Ai, não. Ainda não. Acho que... Um dia... Por favor, Disney. Eu soube de uma fofoca que eu não sei se eu posso contar. Mas já que eu falei que eu preciso, né, contar essa fofoca... Que eu tenho uma fofoca, eu preciso contar. Mas eu soube que, antigamente, há um tempo atrás, quando você fazia algum produto da Disney, algum projeto da Disney sendo sério filme, automaticamente você ganhava uma viagem para a Disney. Ou seja, eu achei que é tarde demais, né? Hoje, infelizmente, não rola. Mas, por exemplo... A Bia Duarte está sempre indo na Disney, hein? Lá nos Estados Unidos? É, não tá. Pois então, eu consegui o visto muito recente agora, por conta do Arte Ataque, inclusive. Quem sabe, né? Quem sabe um dia eu não vou para lá. Eu fui na Disney em 2017. Aí eu fui no Disney Hollywood Studios, né? Ai... É muito incrível. Aí chega um momento que a gente não pode falar muito, né? Porque... Não, mas... Acho que o máximo mais longe que eu fui foi a Osasco. Então, assim... Boa noite a todos, né? Não, eu fui por causa da igreja. Eu fui para os Estados Unidos por causa de um evento da igreja. Nossa, que legal! É, na verdade, eu ia morar nos Estados Unidos, amigo. Caramba! Eu ia morar nos Estados Unidos para ser pastor. Eu ia fazer faculdade de teologia. Ah, aí me pega um pouco, né? É, aí então essa parte... E, tipo assim, eu fui para os Estados Unidos, mas não aproveitei muito, porque eu fiquei enclausurado na igreja. Então, a Disney foi, tipo, uns dois dias só que eu consegui aproveitar, assim... Disney... A gente foi... A igreja era em Miami. E era uma igreja, assim, muito... Bonita? Nossa, era muito foda. Mas era muito trash também. Tipo, as pessoas, assim, é complicado. É, é uma igreja de teologia da prosperidade, sabe? Que, tipo assim, de tudo que você tem, todo mundo dando dinheiro, loucura, 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 loucura. Na minha cabeça, a igreja nos States, né? Lá na... É, Nova York, América, né? Aquela ali na conta dos Estados Unidos. É, para mim, é só os negão cantando... Não é assim, não? Em Orlando tem bastante, é, assim, eu vi... Eu fui numa Assembleia de Deus que tinha coral, assim, sabe? Eu fui numa... Que aí tinha bastante esses corais, assim. Mas não era só pessoas pretas, tinha brancos e tal. Era meio misturado. Mas tinha muito coral dos... Tinha, na Assembleia tinha. Que chique. É, Assemble of God. Você repete para mim? Assemble of God. Gente. Eu acho que é... Não falo inglês, mas era assim. Assemble... E aí, quando eu cheguei lá na Disney, eu fiquei, tipo, impactado porque não parecia real. Porque... Ai, Mico, que sonho. Porque parecia, assim, tipo, que eu estou vivendo um filme, sabe? Então, aquela experiência... Mas meio que, tipo... Ai, eu não sei explicar. É muito incrível, tipo, ver, tipo, os personagens. Tipo, foi no Star Wars. Então, eu acho que é uma experiência, assim, que é válida. A gente tem que... Bia Duarte nos leva... Por favor. Ih, a Bia não vai te levar. Ah, Bia, me lembro. A Bia não vai te levar. A Bia está aí, né? Querendo fazer música, né? Ah, Bia. Bom, mas quem sabe a gente não combine uma coisa geral de todo mundo, né? Vamos. Você já foi, né? Que ódio. Eu nunca fui, então, provavelmente, a minha reação ia ser muito mais espontânea de quanto assim. Eu não fui no Magic Kingdom. Eu só fui no Hollywood Studios. Que, bom, eu não sei o que significa. Beijão, viu, gente? Fica aqui com a gente. Mas eu fiquei pensando assim... Ah, eu não faço ideia do que é. Toda minha infância... Eu fiquei pensando assim, pô, toda minha infância eu fui meio que proibido de ver as coisas da Disney que estão vendo, os negócios, sabe? Ali não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí tinha que ver. E meu pai pastor do lado. Olhando as coisas e consagrando, assim, ó. É sério? Nossa, não. Não, ele já tinha... Não, imagina. Um Timão e Pumba aparecendo... Em nome de Jesus, abençoe o Timão e Pumba, Senhor. Ai, gente, não. Mas era babado. Meu pai, ele mudou, assim, muito depois. Ele foi assim, não... Qual que é o relacionamento de vocês hoje? Ai, gente, não se fala muito. Vocês não se falam muito? É, não se fala muito. Eu falo mais com a minha mãe. Mas pra ele é muito difícil, assim, me aceitar como gay e tal. Pra ele não é fácil. E aí a gente teve muitos problemas em casa, assim, sabe? Por causa da minha sexualidade. Foi o motivo que, né, me fez eu sair de casa. Foi a minha sexualidade. Mas você, como não é daqui de São Paulo, você é de outro estado, você já morava sozinho em outro estado? Já morava com o meu namorado. Eu saí de casa, por conta aí que não deu certo, né? Basicamente expulso de casa, né? Porque meu pai, ele colocou a condição de, tipo, ou você termina o namoro, mora aqui, ou você namora, mas vai achar outro lugar pra morar. Ai, tipo... Isso é foda, né? É, pra mim isso é uma expulsão, né? Um convite a sair de casa, ou botar uma condição. Ultimato, né? Isso a gente chama de ultimato. Então ele me colocou ultimato. Já tava esperando isso, na verdade. Desde que eu comecei a namorar, eu já tava esperando. Mas foi um momento bem complicado, porque eu fiquei assim, caralho, vou morar debaixo da ponte. E as pessoas lá do Sul são, assim, no geral? Porque, né, o Sul é muito conhecido por isso. Você vai me dizer se isso é real, se realmente acontece? Tipo, se as pessoas lá são assim mesmo? Tipo, mais... Bom, no Sul eu acho... Assim, no Rio Grande do Sul eu não acho que é tão homofóbico, como as pessoas dizem. Eu acho que o Rio Grande do Sul é mais tranquilo em relação à homofobia. Tá? Eu acho que o Rio Grande do Sul é bem mais... Depende do lugar que você tá. Por exemplo, eu venho no Sul do Rio Grande do Sul. É mais perto do Uruguai. O Uruguai é uma coisa mais... Falei, são quase comunistas. Então, tipo, o Uruguai ali, tudo que vai mais para o Sul é um pouco mais tranquilo. Agora você vai mais para Santa Catarina, que é o meio do Rio Grande do Sul, para cima, é perto de Santa Catarina, aí já fica uma coisa mais nazista. Uma coisa mais complicada. Mais tranquila, mais leve. Mais, tipo, suástica, assim. Então é complicado. É foda. Mas para o meio do Rio Grande do Sul, para baixo, eu acho tranquilo. Acho de boa. Entendi. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mas, então... Deixa eu voltar aqui nas pausas, que agora me desconcentrou. Tá, mas aí eu queria saber, então, de você. Como é que é a relação sua com a sua família? Como é que foi, tipo, você contar que é gay? Eles aceitaram de boa? Então, acontece que não rolou essa conversa, né? Mas eles já imaginam. Então, vamos lá. Eu, ao contrário das pessoas que sempre tiveram essa conversa com a sua família sobre... Ai, olha, eu sou gay. Olha, eu sou LGBT. Eu sempre sabia, eu sempre soube que eu estava numa casa com pessoas que já profanaram, já falaram coisas que não estão legais sobre pessoas gays, sabe? Sobre pessoas LGBTs. Então, ao invés de... Eu sempre senti que, pra mim, seria mais seguro esperar um tempo, sair de casa e viver a minha vida do jeito que eu quero viver. E isso aconteceu não faz muito tempo. Hoje eu vivo do meu trabalho, porém, não faz muito tempo. E hoje que eu vivo fora da minha casa, eu vejo como de uma outra forma, sabe? Eu sinto que eu tenho um relacionamento bom com a minha família. Eu sinto que eu posso ser quem eu sou. Então, tudo que eu sou fora da minha família, às vezes eu sou até mais afeminado, porque eu me sinto mais seguro dentro da minha família. Mas nunca rolou um papo, assim, sobre você é gay, você... E não é algo que eu também sinto que preciso dizer, sabe? Sinto que preciso ter essa conversa, sabe? Acho que no momento que a minha mãe estiver preparada pra ouvir, pra perguntar, pra conversar sobre isso, eu sinto que vai ser o momento que eu vou poder dizer quem eu sou, sabe? Mas isso não é algo que eu penso muito, algo que me prende, sabe? Eu sinto que a minha família é de boas, eu posso ser quem eu quiser ser, sabe? Não é algo que me prende, assim, ai, nossa, eu sou assim, fora da minha família, vou ser mais assim com a minha família. Não, acho que não tem isso, sabe? Eu sou quem eu sou com a minha família e sem a minha família. E eu acho que, no fundo, eles sabem quem eu sou, sabe? Mas nunca houve essa pergunta. Tem aquela coisa velada, tipo assim, ninguém fala nada. Eu entrei e saí de um relacionamento e eles não estão bloqueados nas minhas redes sociais. Ou seja, provavelmente eles viram, a minha família é minha tia. Você não falou, tipo assim, que eu não falei. Que você já sabe que talvez eles tenham pensamentos homofóbicos. Sim, eles são... Assim, a minha família tem... Acho que a minha mãe não é tanto assim, sabe? Minha mãe é uma pessoa que eu ouvi muito, assim, sabe? Ela sempre foi meu refúgio, assim, nos problemas que eu tinha em casa, assim. Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil, assim, por trabalhar muito. Mas quando você namorou, tipo assim, você não achava estranho, tipo, a sua mãe perguntar, o seu pai perguntar de você e não perguntar do seu namorado ou perguntar como vocês estão juntos e tal? Então, não, assim, eu acho que... Eu não tinha muito essa comunicação com a minha mãe referente a nada parecido, sabe? Que me dava um gancho pra falar nada porque eu sinto que, pra mim, não faz sentido entrar num assunto que, pra eles, é um assunto complicado, sabe? Eles sabem quem eu sou. Isso eu tenho total certeza. Mas eles não conversam. Eles não conversam. Eu sinto que, no momento certo, eles vão chegar pra mim pra conversar. Porque, assim, eu hoje sou um cara que tem uma vida em São Paulo, onde eu moro sozinho, onde eu sou livre, e que, pra mim, isso importa, sabe? O meu relacionamento com a minha família é um relacionamento muito bom. E é bom não porque eu omito a minha sexualidade. Pelo contrário, tá? Porque eu sou quem eu sou, como eu disse, dentro e fora da minha casa, né? Mas porque cada um... O fato de eu estar longe ajudou e fez com que o nosso relacionamento fosse um relacionamento ok, sabe? Foi um relacionamento tranquilo. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo, sabe? Todo mundo tem o seu tempo de falar, de conversar sobre algo que precisa ser conversado. A gente sabe que, em algum momento, isso vai acontecer, sabe? Muitos desviados vêm aqui e falam pra gente, na página, falam assim, ai, qual é o momento certo de eu me assumir? Tipo, tem 14 anos, vou me assumir. Não, não dá. Amigo. Se eu fosse dar uma sugestão pras pessoas que assistem, né? E tem essa necessidade de ser livre. Isso é muito difícil, sabe? Quando a gente mora numa casa e é uma pessoa LGBT com uma família que provavelmente é homofóbica, é uma situação muito, muito, muito delicada. Porque, ao mesmo tempo, você quer ser quem você quer ser. Só que você sabe que é uma situação difícil e delicada porque você não sabe o que seus pais vão dizer. E dizer, pra mim, é o mais leve de tudo, né? Porque pode acontecer alguma coisa que não te priorize, não te proteja, sabe? A gente vê vários casos aí de pessoas que são expulsas, que vão, enfim, que viram... que trabalham na rua porque não tem onde morar. Então, é um rolê muito delicado que eu acho que seria mais interessante, seria mais... pra se proteger mesmo, esperar o tempo, sabe? Esperar um tempo que... Talvez role esse papo, essa conversa, mas eu talvez teria essa conversa depois de sair de casa, depois de ter uma independência, sabe? Independência, no caso. Sim, é o que aconselho, gente. Eu fui um tanto inconsequente que eu já tinha o meu trabalho, né? Mas eu não tinha total independência financeira. É, mas aí é que tá. Não existe um certo ou errado, sabe? Acho que o destino, ele não tem como a gente brigar com o destino, sabe? Acho que as coisas acontecem do jeito que precisa acontecer. É não forçar, né? Porque às vezes a gente quer estar nessa angústia, aí vou falar, vou falar. Não, é entender que tem um momento certo pra cada coisa e tal. Mas assim, seus amigos, tipo, todos te apoiaram. Como é que foi o processo pra você se entender? Você sempre soube com que idade que você se descobriu que era, tipo, ai, sou gay mesmo? Então, no momento em que eu comecei a brigar com os meus pais sobre essas pautas, assim, sabe? Toda vez que tinha alguma alguma pauta LGBT e eu sentia que eles estavam sendo homofóbicos, eu brigava com isso, sabe? Eu sempre fui contra tudo isso. Porque eu acho que pelo fato de eu ser um cara LGBT, acho que eu entendia que eu nasci, assim, não é algo que eu aprendi na escola. Você me identifica como gay. Me identifico como gay, isso. Homem gay. E, acho que desde muito criancinha, assim, eu lembro que eu beijava os menininhos e tudo mais. Tinha um tralelê. Tinha um tralelê. Eu não entendia que existia um nome para isso, sabe? Mas eu sentia, então, tipo, pra mim fazia sentido. Eu só ia, sabe? Só acontecia. E aí, depois de muito tempo que eu fui entendendo, então, tipo, com 14 anos, 15... É só a natureza, né? Sim, inclusive eu escondi da minha melhor amiga sobre a minha sexualidade. Tipo, melhor amiga. Tipo, ela não sabia porque ela era cristã também e rolava uma pressão muito grande, assim, sabe? Ela falava dos meninos dela que ela era muito apaixonada e eu não poder falar dos meus, sabe? Aliás, eu não contava de nada, assim. Pra ela, eu era uma pessoa que não sentia nada. Só que, tipo, eu sentia muitas coisas. Eu já me apaixonei por muitas pessoas na época. e hoje a gente tem essa reparação, assim, sabe? Ela sabe da minha sexualidade não tem nem... Não tem nem um ano direito. Acho que tem uns meses aí. E hoje a gente é muito aberto sobre tudo e é muito bom. É muito libertador quando você tem um melhor amigo e você pode ser quem você quer ser, sabe? Sim. Eu comecei a minha vida aqui do zero, assim, sabe? Eu não conhecia ninguém, então eu podia ser quem eu quisesse ser que pra eles era um normal, sabe? Era algo normal. Porque você tá conhecendo uma pessoa do zero, né? Então... E como que foi pra você, tipo, sair da Bahia, vir pra São Paulo, tipo, fazer novos amigos? Porque você tá aqui sozinho, né? Ai, gente, a minha história aqui em São Paulo é a história de programa do Gugu, tá? Conta. É muito pesado. Eu vim pra cá com... Eu tinha acabado de me demitir no emprego de telemarketing. Então, eu ganhei o quê? Mil reais? É. Eu vim pra cá com mil reais. Na verdade, eu vim com 300 reais, porque 700 eu tinha emprestado 300 em São Paulo a gente passa um dia. E olha lá. Gente, juro. E na minha cabeça eu montei um negócio, um conograma, porque eu já fazia foto, né? E eu vim pra cá, pra São Paulo, com essa intenção de ser reconhecido na fotografia. Eu via vários fotógrafos na época fotografando em lugares super legais aqui em São Paulo. Eu falava, nossa, eu preciso vir pra cá. E eu vim pra cá e eu falei, nossa, esse dia aqui eu vou fotografar essa pessoa da internet. Já tinha vários youtubers na época, né? Youtubers, pessoas da internet. E eu fiz um conograma e eu chamava a galera. Eu falei, nossa, em um mês eu vou estar com 100 mil seguidores. Tipo, na minha cabeça fez muito sentido isso. E eu vim pra cá com 300 reais, assim, porque eu tinha emprestado 700 pra uma amiga que nunca me devolveu. E, bom, essa amizade acabou por conta disso. Eu até fiquei pensando, é amiga ainda? Não, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas ela provavelmente me vê por aí, né? Enfim. E teve uma... O destino reparou isso, sabe? Porque também rolava muito essa coisa de... dessa amiga falar coisas não tão interessantes sobre o seu futuro, sabe? Sabe quando você tem um amigo e ele não acredita em você, sabe? No seu potencial. E aí as coisas acontecem, né? Não serve. É, porque eu acho que a pessoa tem que incentivar, levar pra cima, mas aí... Como é que foi? Tipo... É, então, aí eu vim pra cá com 300 reais no bolso, vim pra casa da minha tia. Opa da amiga caloteira. Caloteira. Não, pode xingar aqui? Pode. Corna. Corna. Nossa, xinguei horrores. Nossa. Xinguei horrores. Como é que é a música da praça? Na mesma praça, no mesmo banco. Pois é, aí eu vim pra cá com 300 reais, eu passei muita coisa. Amigo, eu passei muita coisa difícil, assim, de ter fome e frio, assim, sabe? Eu fui de pensão em pensão. Aqui a gente tem as famosas pensões. Não sei se você já conhece. Que é tipo uma casa... Pretendo não conhecer. Não, por favor. Por favor. Eu não quero conhecer, não. Tá amarrado. Tá amarrado. Eita, tá amarrado. Mas eu... Eram lugares bem baratinhos, que moravam, tipo, muitas pessoas. E aí você... Era barato, né? Eu lembro que eu paguei 100 reais no primeiro mês e a partir do segundo era 150. Então... É barato mesmo. Barato, mas é um conforto maravilhoso. Pra não falar o contrário. Eu lembro que a cozinha era uma maravilha. Era um sonho, assim... Era um paraíso. Era a pia, né? Tinha uma pia ali. E aí você olhava pro chão um amaceiro... Mas era o rústico, né? É o rústico. Aí você olhava ali pra pia era tipo um caldo preto com várias coisinhas, vários restos de alimento. Uma coisa bem deliciosa, assim. Bem... Conceito. Conceito, né? Vamos chamar de conceito. E aí a gente subiu... Subindo pro quarto era tipo um quarto com mais de tipo quatro triliches, assim, sabe? E era um quarto desse... Do tamanho dessa sala aqui, sabe? Juro. Eu tô rindo da sua desgraça, amigo. Você tá rindo da minha desgraça. Cuidado com o karma, tá? Porque foi pesado o negócio. E ódio. Que você é engraçado. Eu tô rindo do jeito que você tá falando. Ai, amigo. E aí o que que acontece? Passei fome e frio. Foi difícil, foi... Eu lembro que também tinha no quarto, né? É... Não tinha uma janela. O quê? Não tinha uma janelinha. Não tinha. E o cheiro é mofo? Isso aí tinha. Tinha bastante. Tinha muito cheiro de mofo. Era... Tudo pelo sonho. Tudo pelo sonho. E foi um valor baratinho. 100 reais, amigo. Pensa que sonho. Gente... E assim, eram pessoas muito diferentes de mim. Muito. Então, tipo... Mas você já entrava dinheiro na fotografia? Não. Não. Tipo... Eu era um ru, sabe? Mas eu lembro que eu postei... Eu... Eu... Era a minha prioridade vir pra cá, pra São Paulo pra ser reconhecido na fotografia. Só que aí a minha prioridade passou a ser sobreviver. Sabe? Então, eu comecei a procurar empregos de telemarketing porque até então era a minha experiência. E aí, eu encontrei. E aí, eu já saí de lá. Fui pra outro lugar. Outra pensão. Telemarketing da Disney. Aí, depois, foi subindo de cargo. Eu tô sonhando. Não mesmo. Mas aí... Eu fui passando de pensão em pensão. Depois, eu fui pra uma... Uma... Um apartamento. Que aí... Aí, já melhorou. Na verdade, eu fui pra uma kitnet antes. E já pra mim, já era um sonho de... Tudo. Era o meu palácio. Melhor do que uma pensão. Não tinha ninguém além de mim. Porque dividir é muito ruim, né? Sim! Com pessoas que você não conhece. Era um saco. E aí, logo depois, eu fui pra um apartamento. Aí, as coisas melhoraram. Mas isso tudo... Assim... Trabalhando muito. Assim, eu lembro que eu ia dormir quatro da manhã todo dia pra acordar, tipo, nove. Sabe? Era sempre uma... Uma complicação muito grande. Mas deu certo no final, assim. Hoje eu tô aqui... Sou apresentador da Disney. Tá aqui no Desviados Podcast. Tô aqui no Desviados. Ah, ou seja... Deu certo. Venceu. Venceu demais. Isso é... Ó, essa história com certeza tá aí incentivando muitas pessoas a não desistirem. Porque a gente tem muitos desviados que são expulsos de casa. A gente tem um projeto que é pra ajudar essas pessoas que são expulsos de casa. Então, o nosso podcast a gente recolhe doações, inclusive. O QR Code tá aqui, eu tô aqui. Acho que tá aqui. Oi? Ai, desculpa. A gente já levantei o braço demais. Mas a gente tem um projeto pra ajudar pessoas que são expulsas de casa. A gente ajuda a casa de acolhimento. Estamos aí também com um projeto em desenvolvimento para ajuda psicológica pras pessoas que são expulsas de casa ou que têm traumas religiosos. E, cara, é uma coisa que acontece muito com pessoas LGBTs, sabe? Porque a gente tem essa coisa muito forte dentro da gente de querer sair do nosso seio familiar porque a gente quer ser quem a gente é, né? E é o que mais bate na gente porque, às vezes, muitas pessoas héteros já têm o apoio da família, já têm... Às vezes, o relacionamento bom é só pelo fato de ser hétero, né? Tipo, às vezes, você... Não é porque a família é um difícil, sabe? Mas só pelo fato de você ser hétero, tipo, não ter o problema da sexualidade, você já tem um relacionamento bom com a sua família, né? Então, tipo, isso já ajuda muito, digamos assim, né? Sim, eu recebo muitas histórias, assim, de pessoas com essas coisas, assim, de, tipo, ah, estou passando perrengão, tipo, vivia com a minha família no conforto, mas estou aqui por causa que eu só quero ser quem eu sou, sabe? E é isso que eu estava pensando também quando eu fui expulso de casa. Eu estava, assim, pensando, cara, eu prefiro morar, tipo, debaixo da ponte. Não tenho nada, não tenho um puto no bolso, mas eu prefiro, tipo, ser quem eu sou e passar perrengue, todo perrengue que tiver que passar, mas sendo eu, do que, tipo, viver o conforto de estar lá com a minha família, mas não ser verdadeiro, sabe? É, e eu posso falar, eu tinha, eu tinha muito essa coisa, quando eu era muito, quando eu era criança, né? Eu falava, nossa, ai, eu vou crescer, e aí eu vou viver sozinho, porque eu via os filmes na TV, né? Das pessoas vivendo sozinho. E aí, ai, que medo, nossa, nossa, não sei se eu vou me sentir bem, longe da minha família. E aí você vai crescendo, e aí você vai sentindo isso que você sente de amar quem você ama, de você gostar de meninos, enfim, de você ser uma pessoa LGBT, e aí vai criando uma, vai se criando uma coragem de sair de casa, vai criando-se e uma vontade de ser independente, de ser livre, de fazer o que você quiser. E é a melhor coisa, gente, é a melhor coisa ser independente. com certeza, com certeza, e é muito doido isso, né? Como a gente precisa ter essa força na gente pra sair de casa, porque não é fácil. Que ano que você chegou em São Paulo? Faz uns cinco anos, foi em 2018. E o Tom de cinco anos atrás imaginava que ele ia estar aí? Nunca, nunca mesmo assim, sabe? Eu achava que eu conseguia me virar, sabe? Uma coisa eu tinha, né? Eu sabia que eu não ia voltar pra casa. Como eu ia viver, eu não imaginei, né? Não sabia o que ia acontecer. Mas as coisas foram acontecendo e, sabe? E é muito bom a gente não normalizar isso, sabe? As coisas boas que vão acontecendo. Mas é muito doido isso, sabe? E hoje eu moro numa casa, num apartamento de 72 metros quadrados. Isso pra mim é um palácio. Com certeza. Sabe? Tipo, em comparação aonde eu morava. Então, é muito doido. Eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa que agradece demais, assim, e tem um momentozinho todo dia pra agradecer, sabe? Pra andar, botar uma musiquinha, agradecer. Isso é muito importante, sabe? Eu me sinto muito bem porque eu sei que por mais que o meu destino esteja ali, né? Marcado, agendado pra que tudo aconteça. Pelo menos eu acredito muito nisso. eu sinto que eu preciso agradecer pelas coisas boas porque eu fui escolhido pra isso, sabe? Eu fui escolhido pra estar aqui, eu fui escolhido pra dar certo, sabe? Pra, enfim. Então, isso é muito bom. É, o movimento gera movimento, né? É isso que eu sempre penso. Quanto mais a gente faz coisas, mais as coisas vão acontecendo. A gente tem que se desafiar. E é isso. Eu falo pro pessoal, assim, ó, claro, tem o cautela, mas também não fiquem só tendo cautela. Vamos desbravar o mundo, mesmo que a gente passe uns perrengues. Às vezes os perrengues serve pra gente crescer, né? E chegar, tipo, a lugares que a gente nem imagina. Exatamente. E se em qualquer profissão, não só com arte, né? É, eu sinto que eu, se eu tivesse ficado na minha zona de conforto, eu não teria chegado onde eu tô nunca na minha vida. acho que as pessoas, elas têm muito medo de sair da zona de conforto. Eu acho que isso que faz elas estarem onde elas estão, sabe? Então, não vou dizer pra você sair de casa e morar na rua, porque, enfim, você vai passar fome e isso vai te tornar quem você... uma pessoa melhor. Não, eu falo, sempre falo que sair da zona de conforto, se organizar ali, não ser tão irresponsável quanto eu fui de ter saído com 300 reais, mas se organizar ali, tipo, sabe? o seu dinheirinho, sair, sair da sua zona de conforto faz a gente crescer, sabe? Eu vi um vídeo, inclusive, na internet de uma pessoa falando que o fato dela sair do âmbito familiar, ela mudar de cidade ou, enfim, mudar de bairro, mudar de algum lugar, assim, sabe? Saindo do âmbito da família faz a pessoa crescer, tipo, três vezes mais, porque ela lida com coisas que ela não lidaria com a família, sabe? Então, é isso que é sair da zona de conforto, sabe? Isso é muito importante, muito importante. Eu sempre digo isso, né? Sim, e é isso, gente, então saímos de casa, vamos morar numa pensão. Não, não, não é bem assim, gente, só se organiza muito bem, mas sai da zona de conforto, porque... É isso aí, venham para São Paulo, não venham para São Paulo, a gente não... Não cabe mais, não venham para cá, só se for para ver o evento ou o show do Tom. Por favor, que vai acontecer um dia. É, só para ver o show do Tom, mas assim, fica no Airbnb e vão embora, porque essa cidade não aguenta. E é tudo uns apartamentos assim, ó, de sete mil. Aham, é assim... Ou seja... Dez mil reais. E eu fico muito puto com essa coisa de São Paulo, né? Mas, infelizmente, São Paulo tem todas as oportunidades. É, assim, um celeiro de oportunidades. aqui tudo acontece muito rápido. Tipo assim, gente, eu não imaginaria nunca que eu estarei no TikTok Awards. Nunca, na minha vida. É muito doido, né, amigo? Tipo, eu vi ali, tipo, caralho, vi todo mundo na minha frente, então... Inclusive, eu estava lá e eu não te vi. Eu te vi, mas eu não te conhecia. Mas eu não vi o Ismael. O Ismael estava. Eu não vi ele, mas eu vi você. É, que rolou uma confusão, minha filha. olha, que ele, inclusive, chegou e foi embora. Mas eu vi a Andressa. A Andressa estava lá, linda e bela. Você viu ela? Sim, a gente estava na mesma casa. A gente estava todo mundo junto na casa do Ismael, mas ela precisou sair antes para poder apresentar lá, porque ela ia apresentar uma live super chique. Aí, ela veio antes e aí a gente veio depois. A Andressa, quando ela vinha a São Paulo, já conversou com ela, ela está convidada. Sim. Ela não conseguiu vir. Ela virá, com certeza. Não, ela vem já. Tem muita coisa que ela tem que falar, tem muita coisa para falar, viu, Andressa? Ah, ela é diva? Tem muita coisa por trás. Ela lacra demais. Lacra demais. Mas além de lacrar, ela tem muita história, viu, muita história doida que eu acho que é super interessante. Ah, eu quero muito, muito conhecer ela, tipo, mais, sabe, eu conversei com ela, ela foi super querida comigo. O pessoal fala, eu estou com a rede falando que ela é antipática. Não, não é. Ela é diva demais, diva, diva mesmo. Eu achei isso, inclusive. Inclusive, eu falei com ela, amiga, eu achava que você era uma pessoa muito antipática. É que é o que a gente fala, é separar a persona na internet da pessoa na vida real. Exatamente. Acho que ela, tudo que ela mostra no TikTok é basicamente uma persona, né? É, não vamos dizer que é um personagem, porque eu acho que não é totalmente um... Não, não é um personagem, é uma persona mesmo. Acho que você precisa lidar com essas coisas que são muitas vezes racistas ou misóginas de uma forma mais, sabe, de peito, sabe, de frente, bater de frente. Exato. Eu também acho... E eu admiro muito ela, por isso. Não, ela é muito diva. E eu queria um episódio dela com o Tiago Santinelli e o Ismael, que eu acho que ia ser assim, porque os três fazem react, né? Aham. E aí seria assim, eu reagir nos vídeos, ah, ia ser tudo... Ia ser tudo de bom. Tudo de bom. Isso é engraçado. Precisa acontecer, tá? Não, preciso. Já falei pra ela, a diva vai vir aqui. Tá bom. Bom, mas o que todo mundo quer saber, é verdade que na Disney os roteiristas bebem sangue humano? Gente, o que é isso? É o que os crentes me falavam, que faziam ritual de beber sangue humano antes de roteirizar as coisas. É sério? É sério. Não, acho que... Não tem ninguém que tem impacto. Eu tô aqui pensando, roteiristas... Bom, eu só vi eles basicamente num caderno escrevendo. Não cheguei a ver eles bebendo sangue, não, não me recordo disso não, eu acho. É, acho que eu não... Não. Acho que era uma coisa mais dos crentes mesmo. O crente cria uma realidade paralela, já percebeu? Então você realmente afirma que o recado dos crentes não tem pacto. Tom Filho afirma... Que Disney não tem pacto. Que Disney não tem pacto. Eu acho que não, gente. Acho que é porque a gente tira muito essa coisa do fato da Disney ser um... Um império muito grande. Um império... Um castelo, assim, muito doido, assim, muito grande. Tem muita gente que tá... São muitas camadas, sabe? E aí a gente acha que tem um negócio ali por trás, mas não. E qual o público, a faixa etária do seu público? Então, meu público varia muito, tá? Eu tenho... Eu chamo... Eu tenho alguns fãs, né? Tá, eu tenho vários fãs e tudo, né? Eu já não tô brincando, mas eu chamo eles de tomates. E aí, eu... Eu nivelo por eles, assim, mais... 14, 16, 18, 22, por aí, eu acho. Eu assisti a Arte de Ataque, era outro apresentador. Era, então. Eu sempre digo que tem um público... Que o seu é o outro... É outra... É uma outra versão. Uma outra versão, né? Sim. Mas eu assisti quando era pequeno Arte de Ataque, que eu te falei que era uma branca, mas na verdade, é a gayzinha branca que eu falo. Era uma gay branca. Porque eu acho que é gay, eu julguei, né? Estereótipo. Eita, hashtag julguei. Mas... Julguei. Tá falando com quem? Tá falando de quem? Do Loirinho? 2010, por aí. Ah, eu não lembro, amigo. Ih, porque o Loirinho eu já conheci pessoalmente. E não, não é uma gay. Não, não era loirinho, era moreno. Cabelo castanho. Ih... Ah, então. Eu acho que... Acho que não. Acho que ninguém... Porque, assim, eu corri atrás de... Eu procurei tudo, tá? Sobre Arte de Ataque, sobre apresentadores. Eu assistia muito quando era pequeno de Arte de Ataque. E assistia... Mr. May. Muita gente falou do Mr. May. Ah, é verdade. Um que montava as coisas assim no chão. Era Arte de Ataque, não? Era outro. Era Arte de Ataque. Tinha outro que montava coisa no chão também. Que, tipo, fazia coisa no chão e aí tinha um helicóptero... Um drone. Que dava pra ver de cima. Era Arte de Ataque. Era Arte de Ataque. É que foram outras temporadas. A partir do momento que foram passando as temporadas, eles foram criando novos desafios e... Tinha uns 8, 9 anos. Inclusive, a gente tem um episódio no Arte de Ataque, um maior desafio que foi inspirado nesse. que a gente pinta... Faz um... O símbolo do Arte de Ataque com carro. Então, a gente dirige um carro e tenta pintar o A e o... O A e o A, né? Porque o A de Arte de Ataque é... Qual foi a coisa mais difícil que você já vivenciou no programa? Caramba! Todas, né? Porque... Eram coisas muito gigantes, gente. Tipo, tem um episódio que a gente monta... O primeiro episódio, por exemplo, a gente monta um busto gigante, assim, de 17 metros. Tipo, a gente monta, de fato, isso, né? Tipo... Então, foi muito difícil. Tudo muito difícil, sabe? Tudo muito complicado. Mas eu acho que... É, acho que... Agora me... Assim, recordando... Você cansa muito nos episódios, então. Muito. Basicamente, a gente grava... Pra cada episódio, a gente gravou quatro dias. Então, quatro dias por episódio. Então, a gente fazia, parava pro almoço, depois voltava, fazia mais, entendeu? E aí, foi fazendo. Pra virar um episódio completo, entendeu? Então, foi muito chão, assim. Foram quatro meses, quase. Três, quatro meses, quase de programa, assim, sabe? Muita coisa. E aí, a gente gravou ainda o Ate Ataque Snacks, que é o Ate Ataque onde a gente apresenta mesmo, assim. Apresenta como apresentadores. E ensina a fazer as artes lá, né? E qual é, tipo, a diferença de criar conteúdo pra internet e, tipo, agora tá na frente do programa de TV? Como é que foi, assim? Teve muito puxão de orelha dos roteiristas, enfim. Como é que foi? Ah, eu acho que... Teve um momento em específico, também nunca contei isso, tá? Em nenhum lugar. Mas... Primeira mão. Primeira mão, primeira mão. Eu tive uma conversa com o diretor numa época porque eu não tava muito bem, assim. Eu tava meio mal com algumas coisas pessoais que estavam acontecendo. E, geralmente, eu era o cão. Eu era, literalmente, o cão nos bastidores do programa. Eu gritava, eu cantava, eu era a animação daquele lugar ali. Gente, não tem como, né? Eu vou ter que dizer isso, gente. Eu era o carisma ali do elenco. Entendeu? Não, muito... Se acha demais, né? Mas, pelo menos, era o que diziam pra mim. Sim. Eu era muito... Você animava. Eu animava muito e fazia muita palhaçada. GLS, povo animado. GLS, povo animado, tá? Essa é a comprovação. Mas, chegou um momento que eu tava tão borocochou que o diretor chegou pra mim e falou, olha, então, eu tô sentindo você muito borocochou, muito pra baixo e tudo mais. E, assim, no programa, é possível eu pedir pra você diminuir um pouco essa sua animação, mas não tem como eu pedir pra você ficar animado. É mais fácil pra gente pedir pra você diminuir do que pedir pra você aumentar, entendeu? Então, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? E aí, depois daquela conversa, eles me ouviram e tudo mais e foi muito especial. E aí, aconteceu que, enfim, voltei, assim, a ser mais animado e tudo mais. Foi um pouco fake, né? Porque eu não tava muito bem. Mas, é, mas aconteceu. O programa ficou lindo. Eles conseguiram cortar muito bem as partes que eu parecia que tava meio... Porque eles disseram que tava muito na cara, que eu tava muito pra baixo, sabe? Enfim, mas aconteceu, deu certo. Mas aconteceu, deu certo. E, tipo assim, qual... Depois do Arte Ataque, qual a sua maior aspiração, assim, daquilo que você pode contar, né? Porque a gente não pode contar todos os sonhos, senão estraga. Tudo, sim. Mas tem coisas que a gente... Quando a gente fala, igual a Anitta falava assim, Acontece. A Anitta falava nas entrevistas dela que ela ia chegar lá e ela chegou. Então, a gente tem que falar. Será que vem aí? Olha, se der certo, eu vou cortar essa parte e eu vou postar isso um dia, tá? Vamos lá. Mas meu sonho, assim, eu quero muito criar um... Lançar um clipe caro. Um clipe bem caro, assim. E contar uma história, sabe? Contar uma história através desse clipe. Eu quero lançar esse clipe e eu quero que seja uma música que eu goste bastante. Eu também quero que seja tão caro a ponto de ver esse clipe parar por aí, em algum lugar. se talvez se tornar um hit, sabe? Mas eu quero muito criar um clipe e falar muito sobre o que eu tô passando no momento. Que tem muitas coisas que estão acontecendo e eu não compartilho tanto. Mas acho que cantar, fazer um show, viver de música é algo que eu quero muito. A sua maior aspiração, então, como artista seria a música. Seria a música. Acho que com certeza é um lugar que eu penso que eu vou parar, que eu vou morrer. Antes de morrer, eu vou estar fazendo música, certeza. porque eu nasci no berço cristão, sabe? Eu também, amigo. E de música, então, assim, talvez não fazendo uma música gospel, né? Porque não é algo que eu gosto muito, mas cantar. Eu acho que cantar pra mim é algo que me faz feliz. E eu quero um dia, o meu sonho é que reconheçam isso, sabe? Reconheçam que o meu trabalho na música é incrível, que os meus clipes são legais, que as minhas músicas são legais, que eu seja, sabe? Tipo, uma referência. E é muito difícil, né? No Brasil, pelo menos eu não conheço nenhum cara preto que... Um cara preto de dread que faz música e... Não sei. No Brasil não tem, mas temos o Linasex aí. Temos o Linasex, que não tem dread, né? Mas vem aí. Mas vem aí, é um divo. É um divo. Vem aí, quem sabe, né? Não sei. Gente, eu sou muito fã do Linasex, mas assim, o que falou sobre as músicas, cara, eu também, eu tenho uma coisa que me puxa muito pra esse lado, tipo, de arte criativo e música, assim, que eu acho que é muito... É muito doido, né? É muito uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Tipo, pode acontecer várias coisas, mas você vai querer torrar toda a sua grana no clipe que você acha que é mais forte do que você, né? Sim. E pra mim, é tão bom isso, viver de música, fazer música, que um dia eu quero lançar uma música, um clipe muito caro e... porque eu gosto, sabe? Não porque... Ai, nossa, eu vou hitar, isso vai ser um hit, isso vai ser... Uou! Sabe? Eu quero fazer isso porque, nossa, é muito bom. Tipo, por mais que eu tente fugir disso, não tem como. A gente... Quando a gente pensa muito mais nisso, muito nisso, provavelmente algo tem aí, sabe? Se você pensa mais de uma vez numa semana sobre uma vontade que você tenha, talvez seja o que você precisa fazer, sabe? Talvez isso seja um sinal pra que você faça, de fato. E é um sinal que vem muito... Eu sinto muito, assim, sabe? Eu recebo muito esse sinal de que... Poxa, faz música. Tipo, é algo que você gosta, sabe? Quem sabe, né? Um dia você já é conhecido por isso. Uma coisa que eu fico pensando é... Por exemplo, às vezes, aqui no Brasil, tem essa questão muito de imagem, né? Tipo, que nem a Priscila Alcântara, ela apresentava o programa infantil e tal. Ela, assim, é uma inspiração pra mim, porque eu assistia Bandinho Companhia, né? Aham. A Priscila Alcântara, agora a Priscila, né? Sempre foi, assim, uma inspiração. Minha mãe fala, tipo, que eu sou doido. Qualquer coisa que aparece a Priscila na TV, né? aberta, ela manda pra mim, porque eu sempre fui muito fã, por causa do Bandinho Companhia, né? E hoje eu acompanho a carreira dela de perto, né? Não de perto, não de perto, de perto. Acompanho como todo mundo. Mas é uma inspiração muito pra mim. Sim, você como apresentador hoje também, né? Você acompanhou ela, então... Ela veio da igreja também. É uma referência. É uma ref. Muito, muito. É uma ref. Não, ela é diva demais. Eu amo a Priscila. Um dia eu quero que ela venha aqui no Desviados Podcast, porque ela é uma desviada, né? E eu já falei, Pri, quando você vier aqui, tenha certeza que você vai irritar todos esses artistas, porque daí o povo vai querer saber de todo mundo que tem a mesma história que a Priscila. Avisa. E, assim, ela sempre falou isso, né? Na verdade, ela tem falado isso, que o conceito de desviado que as pessoas têm e que ela tem é diferente, né? Porque ela é uma pessoa muito fundamentalista. E eu era uma pessoa muito fundamentalista também, sabe? E, com o tempo, eu fui entendendo que, pra mim, hoje, o que faz mais sentido é o meu relacionamento com Deus, diretamente, e não algo que mediasse isso, né? Uma igreja, no caso. Então, eu acho que o meu relacionamento com Deus, pra mim, hoje, é um relacionamento que eu sinto que é muito ok, sabe? E que é direto. Eu acho que eu não preciso de uma igreja pra mediar isso, sabe? Nem preciso entrar num fundamento no que eu posso usar ou o que eu não posso usar, sabe? E eu sinto que a Priscila, hoje, avançou muitas casas por isso, sabe? Porque ela se desviou muito do fundamentalismo, se desviou muito do que as pessoas acham que ela é, sabe? E as pessoas falam horrores, muitas bostas sobre ela e pra ela tá tudo bem, porque ela tá feliz. Isso que importa pra ela, sabe? Então, me vejo muito nela por isso também. E você já viu ela pessoalmente alguma vez? Já foi no show dela? No TikTok Awards. No TikTok Awards. Sim. Conseguiu conversar com ela? Não. Porque, assim, eu tenho... Eu conheço poucas pessoas que eu admiro pra caramba. Tipo, muito, assim, sabe? Muito. Pouquíssimas mesmo. E ela é uma dessas pessoas. E eu não consegui me aproximar justamente porque eu... Eu não sei. Eu acho que eu posso estragar talvez um relacionamento futuro que a gente teria, sabe? Eu acredito muito nisso, tá? Que um dia seremos amigos. Ou que um dia teremos algum relacionamento de amizade, de trabalho, ou de trabalho, não sei. Então, eu não queria estragar isso. Eu sinto que meio que não seria. E também tava na correria. Ela tava no carpet, né? No pin carpet. Eu não vi ela de perto. Só vi ela de longe. Eu vi ela. Vi a Isa também. Ai, que dia. Elas estavam trocando, conversando. A Isa é muito fofa. Ela falou assim pra mim, ó. Eu cheguei pra ela, né? A Isa, tipo... Tá num nível tão grande que eu nem tive essa coisa do... Ela é nossa Beyoncé, né? É. Eu nem tive essa coisa de parar pra... Ela já virou uma entidade, assim. Sim. Ela é uma pessoa pra mim intocável, assim. Eu não sei explicar. Tem pessoas que a gente sente isso, tem outras que não, né? Mas a Isa, eu sinto isso também. Muito, muito. Tipo, ela parece ser uma pessoa muito... Sabe que não tem defeitos. Tipo que, sei lá, transcende algo, né? Mas eu não vi ela não lá. Não vi, porque era muita gente. Mas eu vi a Tula Luana. A Tula Luana tava... Vi, diva. Divônica demais. Eu vi a Tula parando tudo. Não tinha... Seja famoso que fosse, eu vi a Tula, ponto. Meu Deus. Pra mim já deu. Já vi tudo que precisava ver. Eu vi a Tula, vi a Greg Queen. Eu vi a Luísa Sonza também. De perto? É, de perto. Ela tava com vestidão, assim. Mas eu não parei pra falar com ela. Ah, ela é diva também. Esse último álbum dela, então eu virei muito mais fã agora. Porque eu achei super conceito. Inclusive, a Carolzinha veio aqui com a Daylins, a Carolzinha que escreveu. Nossa, eu adoro a Carolzinha, eu adoro a Daylins. Assim, uma pena que nunca rolou da gente conversar e tudo mais, mas admiro muito. Poxa, a Carolzinha. Poxa, Day. Vamos fazer aí. Vamos fazer acontecer. Eles vão super assistir. Por favor, assiste aí pra gente. Claro que vão. Claro que vai. A Day assiste, sim. Ai, amor. A Day assiste. Day, por favor, vamos ser miglos. Miglers. A Day tá sempre curtindo os postos, os recortes. Vamos compor juntos. Ela tá sempre curtindo. É, vamos fazer um rock. Vamos fazer um rock. Bom, rock não é muito tipo de música que eu consumo. Mas vamos compor juntos. Poxa, vamos fazer música juntos. Isso aí, vamos lá. Naquela, né, tem uma música, já quer chamar a Day. É, mas é sobre isso. Mas é, é. A vida é sobre ser cara de pau. É sobre você meter aqui ao vivo uma coisa que vai comprometer a pessoa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer. Eu acredito muito. Então, como você falou, a sua espiritualidade hoje, você tem uma relação com Deus. Mas explica pra gente, assim, como que você vê a sua espiritualidade antes e como você vê agora. Tá. Antes, basicamente, eu tinha tanto medo de quem eu era que eu não tinha um relacionamento com Deus, assim. Sabe quando você sabe que tá tão errado com uma pessoa, com um amigo, que você, tipo, não vale a pena porque ele já tá com tanta raiva de você que, tipo, não vale a pena, sabe? E era o que eu sentia com Deus, sabe? Eu sentia que ele tinha tanta raiva de mim por ficar com outros meninos, por ter esse sentimento que eu tinha, que não valia a pena conversar com ele. Mas eu ia pra igreja, eu ia pro culto, não vou mentir, eu fingia, tipo, eu orava e ficava assim, mas na verdade eu só tava pensando o que eu ia comer quando eu chegasse em casa. Então, eu não tinha, essa sempre foi a minha vibe, assim, de tentar ter alguma coisa, só que eu não tava sentindo nada, sabe? Você acreditava literalmente na Bíblia, tipo, em ela toda. Acreditava, acreditava muito, 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 muito. Cara, então, aí é que tá, eu não tenho uma opinião formada sobre a Bíblia hoje, sabe? É que o fundamentalismo é basicamente isso, a pessoa acreditar literalmente na Bíblia toda, como se ela fosse do início ao fim, ela fosse imutável, como se ela não tivesse nenhum erro de tradução. Mas ela foi mudada, né? Com certeza. Ela foi mudada. Então, é impossível não ter sido. E aí, o não fundamentalismo é isso, a gente tem outras visões, interpretações diferentes, analisar o contexto histórico, isso é o antifundamentalismo. Então, essa corrente antifundamentalista, de, tipo, você acreditar numa coisa, eu acreditar em outra, tá tudo certo. Ah, a minha verdade é mais verdade do que a sua, sabe? Sim, sim, exato. Eu acho que meu relacionamento com Deus hoje é muito melhor, assim. Eu acho que antes tinha muito essa coisa das pessoas, ainda tem, né? Muitos cristãos que cuidam da vida dos outros, né? Pra eles, a salvação dele, porque assim, a salvação do cristão é dele, né? No caso, esse é o pensamento que eles têm. Mas, tudo bem se eu comentar num perfil de uma outra pessoa, olha, isso aqui não é, isso aqui não é, não é de Deus, não. Você tá usando isso? Isso não é de Deus. Então, além de ter a salvação deles, eles querem cuidar da salvação dos outros, sabe? Eu acho que isso, e aí, aí é que tá o erro. Eles trocam muito essa coisa de que, ai, nossa... É, porque na Bíblia fala sobre você dar a mão pro seu irmão, de você ajudar ali quando ele estiver mal, né? Precisam de ajuda, mas... Foi trocado isso, né? As pessoas, elas gostam de cuidar da vida dos outros. Sim, os milicrentes. Sim, os milicrentes, os famosos milicrentes. E tem essa coisa mesmo de, ai, se é muito fora da sua realidade, eu vou falar que não é de Deus, sabe? E eu acho engraçado, né? Que quando as pessoas que estão, que estão na... Estão ali tentando falar com Deus, né? Estão ali conversando com Deus, né? É isso publicamente, falando de Deus. Ah, eu vou voltar pra igreja. Quando você não tá na igreja, quando você se desvia da igreja, volta pra igreja. Nossa, volta, Deus, Jesus te ama e não sei o quê. E aí, quando você entra, quando você tá lá na igreja e tudo mais, não, isso aqui não é cristão, não. Você não tá sendo cristão, você tá seguindo tudo que, ao contrário do que é uma vida cristã. Não, porque isso aqui tá errado. Não, isso aqui não pode usar. Então, assim, é uma coisa que não dá, é muito, são duas vias, assim, que não dá pra entender muito bem. As pessoas aplicam o próprio juízo de valor, né? Sim! Nas outras pessoas. É muito doido tudo isso, sabe? Porque não rola uma coisa de, é muito duplo isso, sabe? É muita hipocrisia e é sempre o outro, o outro, o outro. E nunca a gente, as pessoas não olham pra si, sabe? Sempre procuram olhar pro próximo, sabe? E tem que ter uma opinião de tudo. Sim. Sempre tem que ter uma opinião de tudo. Eles têm certeza de tudo que eles falam, né? Sim. É surreal isso. É impressionante. E às vezes você não tem que ter opinião de nada, você tem que ter opinião sobre a sua vida, sobre o que você faz de você, sabe? Sobre a sua salvação. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? O mundo é muito grande pra gente saber de tudo. Eu não tenho certeza de muita coisa e eu prefiro ter mais dúvidas do que querer ter resposta de tudo, sabe? Exato. Exato. É, é muito sobre isso aí. Mas, amigo, e como é que foi, tipo, a questão, tipo, pra gente que é LGBT tem muito essa ideia de inferno, tipo, de você vai pro inferno, por você ser assim, por você ser assado, e você acredita, tipo, na vida após a morte? Hum... As minhas opiniões, geralmente, são muito... É que eu não tenho uma opinião formada sobre nada, assim, nesse sentido. A gente falou que não precisa de opinião e eu pedindo uma opinião. Não, mas assim, eu... Sobre isso, eu não acredito nem desacredito, sabe? Porque eu me questiono, é isso. Acho que é o que é. Eu não sei se é real, mas eu acredito um pouco. Aí, questiono, ai, mas isso aqui não faz sentido. Ai, mas eu falo, isso faz sentido. Sabe, é uma briga, uma dualidade pra saber se isso existe ou não. E aí, no meio tá a opção de só viver, sabe? E é geralmente o que eu mais prezo, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, sabe? Você tem que dar certo, você tem que ter amigos, você tem que sobreviver. Ah, mas você tem que trabalhar porque você tem que pagar isso aqui. Ah, mas e a sua casa que tá suja? Sabe, tem tanta coisa, tanta cobrança. E a cozinha que tá o lodo. É, a cozinha que tá o lodo, que tá... A água tá com... O quarto que não tem janela. Então, acho que... Gatilhos, amigo. Gatilhos, pesadíssimos. Gatilhos, pesadíssimos. Ai, sério, mas eu adorei saber o glow up que você teve. O glow up foi gigante, tá, amigo? Porque... E quanto tempo foi esse glow up? Tipo assim... Cinco anos, cinco anos. Ah, demorou cinco anos pra você chegar onde você tá. Sim. Então, você tá no seu auge. Tô no meu auge. E pra mim, auge não é... Bombar, ter... Sei lá, cem mil likes numa foto, cem mil likes no reels. Não, likes não importa nada. Porque tem gente que tem isso, mas não tem dinheiro, sabe? É bizarro, porque eu conheço tanta gente aí na internet que vive com tanto engajamento, mas não tem dinheiro. A gente vê que não tem dinheiro, que não faz público, que não tem trabalhos. É... Isso é triste. Muito triste. Mas é muito engraçado ao mesmo tempo, porque as pessoas medem o sucesso de uma forma muito diferente. E pra mim, ter sucesso é ter a minha casa de 72 metros quadrados, onde eu posso viver. Eu sempre quis isso. Sempre foi meu sonho, viver uma vida tranquila, sabe? O que não tá acontecendo muito, intimamente. Muitas coisas estão acontecendo, mas... O fato de ter a minha casa, de poder fazer o que eu quiser... Porque, por exemplo, eu posso gravar um vídeo hoje... Ou eu posso ficar de boas no meu sofá. Ter essa opção, pra mim, é sucesso, sabe? Ter essa opção de fazer o que eu quiser, pra mim, é sucesso. De agora olhar pro meu futuro e falar... O que eu vou querer fazer pra que lá no meu futuro eu me orgulhe de quem eu... Do que eu fiz, sabe? Essa, pra mim, é a prioridade. E eu busco muito mais ter conexões com as pessoas que gostam de mim, né? Eu chamo de tomates as pessoas que gostam de mim. Do que... Eu preciso crescer, bater um milhão. Eu preciso, sabe? E, consequentemente, as conexões que eu tenho tido me trazem trabalhos, né? As marcas gostam disso, né? Gostam muito do meu conteúdo, das publis que eu faço, dos vídeos que eu faço, que são pensados, são interessantes. E não porque, sei lá, viralizei. Todos os meus vídeos viralizam, sabe? Acho que não é muito por aí, sabe? E também, quem viraliza... Não sei, né? Acho que quando você viraliza demais, vem um público, chega um público... Nada a ver, às vezes. Um público... É, e aí, quando enjoou do conteúdo, o que faz? Sabe? Quando a pessoa cria tanto esse tipo de conteúdo, vem uma galera muito massa. E aí, o que faz depois? Quando você não tem mais o que criar, sabe? Então, eu sempre prezei por crescer aos pouquinhos, e acontecendo e criando conexões com as pessoas, pra mim, é o que mais preza, sabe? É o que eu mais prezo. Inclusive, vou fazer um encontrinho de aniversário, meu aniversário tá muito perto, e vou rever as pessoas que gostam de mim. A gente vai compartilhar muita coisa que ninguém de fora entende. Ninguém fora das pessoas, dos tomates, né? Do fandom, enfim, entende muito. É uma coisa muito ali, só a gente. Isso, pra mim, é mágico, sabe? Isso, pra mim, é doido. Isso, pra mim, é muito mais do que ter 100 milhões de, sei lá, seguidores, 100 milhões de likes, sabe? E, bom, é o que eu prezo. Hoje, pra mim, isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Divo demais. E, Tom? Eu. Então, dê seu conselho aí final para os desviados que se sentem perdidos, que a sair da igreja talvez não tenha aceitação da própria família e não sabe o que fazer, então, talvez, no mesmo período que você teve, tá com medo e tá vivendo essa situação complicada, às vezes não tem pra onde ir, dê um conselho pra essa galera, conselho final aí. Tá, vamos lá. O que eu acho é que você que tá passando por uma situação onde você não sabe quem você é, onde você tem medo e muita cobrança, não precisa ter nome, não precisa saber o que você é ou o que você vai fazer, enfim. Eu acho que isso só te prejudica e faz com que você tenha muito mais ansiedade, sabe? Eu acho que, eu diria, só deixa as coisas acontecerem, porque tá tudo, pelo menos eu acho, tá tudo pensado, premeditado pra que as coisas aconteçam. Então, uma hora as coisas vão ser esclarecidas, sabe? Então, o que eu diria é isso, assim, eu diria que se você tá perdido, você vai se encontrar, acho que não precisa ter uma pressa pra poder se encontrar e, nossa, eu preciso ter um nome pra isso. Bom, eu sei o que eu sou. Não, você não precisa saber quem você é, sabe? Agora, tipo, vai vivendo, vai entendendo. É, não ficar parado, mas também não ficar sofrendo, deixar as coisas fluírem. Sim, eu sempre falo, quando eu tô muito ansioso, né, pra que as coisas aconteçam logo, eu sempre viro, olho no espelho e falo, é pra ser fácil, a vida é pra ser fácil, não é pra ter nome, não é pra, sabe? É pra ser gostoso, é pra ser leve, é pra ser fácil, sabe? E por mais que pareça positividade tóxica demais, eu sinto que eu consigo enxergar que eu não preciso de nome pra nada, eu não preciso ter um nome pro que eu tô fazendo, eu não preciso... Eu só preciso seguir a vida, eu só preciso fazer o que eu sinto que precisa ser feito. E as coisas vão acontecendo, sabe? Porque não é possível que... Não é possível que, sabe, no fim da vida você vai encontrar algo que você goste ou em algum momento você encontre, sabe? Rola muito essa ansiedade de que eu preciso de um resultado agora, eu preciso de algo, eu preciso que as coisas dêem certo logo, sabe? E eu muitas vezes sou assim, sabe? Mas as coisas acontecem do jeito que precisam acontecer. E o meu... O que eu preciso fazer pra que aconteça, eu tô fazendo, sabe? Uma hora vem, sabe? Fazer a sua parte. Sim. Acho que é isso, né? Será que eu mudei bem? Mandou muito bem. Tom, muito obrigado. Agora todo episódio de Desusmael eu vou fazer sempre isso. Por quê? De pegar na mão da pessoa. De pegar na mão, que é uma coisa mais... É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa blogueirinha. Blogueirinha. Eu fiz isso do ano agora, vou sempre fazer. Que ódio, chique demais. Que ódio. Gente, muito obrigado por vocês assistirem. Se inscrevam no canal. Quem não conhecia o Tom, comece a seguir o Tom nas redes sociais. Quem não me conhecia, prazer, eu sou o Betuel. Acho que eu não me apresentei no início do vídeo, mas eu sou o Betuel, dono desse canal, Desenhar os Podcasts. A gente tem vários episódios, vocês podem assistir aqui, a lado. Vocês podem conhecer outros artistas maravilhosos. E quem veio por outros episódios, caiu nesse aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com o Tom. Conheçam o conteúdo dele, do Arte Ataque, nas redes sociais que ele faz outros tipos de arte, enfim, a gente tem a nossa causa aí, que a gente apoia, esse podcast é mantido pelas doações de vocês, então, sigam doando. Por favor. Pra que a gente tenha mais episódios, né, e que a Priscila Alcântara veio aqui. Por favor, precisa acontecer, né, esse projeto precisa continuar acontecendo. Pra Priscila chegar aqui. Pra Priscila chegar aqui. É o foco. O foco é ela. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Tom. Obrigado. Pela sua presença. É isso, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal. Curte o vídeo, né? Curte o vídeo, compartilha com os amigos e marca a gente nos stories. É, eu quero ver tudo que vocês acham sobre esse episódio nos comentários. É isso aí, e os tomates também. E comentem emojis de tomate aí, vocês que são, é que eu falo desse jeito, já com eles. Pode falar. Quero os tomates todos aí engajando esse podcast, fazendo lá no Train Topics do Twitter. Eita, meus amores. A gente consegue? Eu sei que a gente consegue. A gente consegue. Beijo. Tchau, tchau.